Ele implica com as pessoas É, eu não sei porque eu fiz nada pra ele, acabei de chegar É agora, né? Pois é O Joca só não gosta de trabalhar na véspera do Natal Por quê? Não, mas comigo Alguma vez ele fazia, ele era meu operador e caiu no... O nosso programa caiu no... Nem era 24, era 23 de dezembro, né Joca? 23, entre vésperas Ante vésperas, rapaz E aí ele teve uma confraternização na casa dele Eu disse, tu vai pra lá, pro programa? Eu vou Me liga, me liga que eu vou Rapaz, pense numa dificuldade pra ele chamar esse homem Meu amigo, que poderia ser um cara feliz É torcedor do Palmeiras, o Palmeiras só ganha Aí o resultado, eu tive que ir lá Sei que lá, o som ainda tava ligado E o pátio dele tava um cenário de pós-guerra Meu Deus do céu Meu amigo, a casa aberta E o Joca dormindo Tem durado, hein? Esse tem Eu olhei o peru lá, a farofa E pensei até que podia ser aquele... Aquele negócio Então o mal é esse Mas olha, foi um belo banquete Ainda provei lá da ceia do Joca É, velho Lena, cortou o ponto do seu Luiz? Cortei Não tá, né? Porque ele adora cortar o ponto dos outros É, ele corta, corta direto dos outros Cadê ele? Não, mas aí no parlamento, quando alguém falta Sim Mas que tem uma justificativa Sabe como é que faz, né? É, seis É a Buna A ausência justificada Justificada É, sempre tem esse risco É Vamos torcer Vamos daqui a pouco ter notícias disso, tá bom, né? Certo Tá bom, grande abraço Bom programa Valeu, meu amigo Valeu, hein? Vai começar aquela musiquinha agora Pronto, hein? Só tá perdendo até agora pro rei Roberto Vai ser feita uma licitação pra medir de novo isso aí O Braga Porra E o Brasa E o Brasa É Porra, que licitação pra medir música de mar, né? Vai, sim Uma ata Aderiria a uma ata Agora é a nova moda É, não Vai com Deus, meu amigo Obrigado Igual, hein? Eita, Maiara, hein? Laguinho É extradição Vem Que o povo ainda te canta Nos versos Nas lembranças Dos lindos paulinos luzias Que te fizeram amor A tua beleza Encanta de alegria Tua história Tua história Amor e nação Do amanhecer Riqueza Transformada Em poesia Meu coração Humilde Acolhe esta nação Que dorme contigo Cantando essa certeza Que laguinho É teu nome Meu são Benedito Batizou Amor e nação Vem Com toda a tua história Bandeiras e memórias Vaguinho É extradição Vem Vem Que o povo ainda te canta Nos versos Nas lembranças Dos lindos paulinos luzias Que te fizeram amor Tempos passados Tempos passados Presentes Negros Curiaus Mora em teu berço A saudade Do calor Da raça Cansada E enganada Mas pronta Pra viver A emoção A emoção É profunda Ao clamar Dessa noite Negra cultura Que adormece Em nós Que soem os Tambores Perdidos Em nossos Corações Vem Vem Com toda a tua história Bandeiras e memórias Vaguinho É extradição Vem Que o povo ainda te canta Nos versos Nas lembranças Dos lindos paulinos luzias Que te fizeram amor A cidade Acorda e mais um dia Começa Se liga No rádio Através A mulher Puxando samba De enredo Tá aí Mulher Eilane Araújo Que também puxou Samba De enredo Na avenida Puxando a música Do Luiz Mela Entrevista Ela e seu irmão Léo Conte-me tudo Não me esconda nada Eu sou o seu porta-voz Não me esconda nada Não me esconda nada Não me esconda nada Essa música que para algumas crianças É sinônimo de volta às aulas Quantas crianças né Já tem hoje adultos que dizem que quando crianças já ouviam essa música Exageros a parte Mas já é possível até ouvir aqui o choro da criança meu caro Alisson Meu Deus Já tem criança Tem que levantar para ir para a escola Não Não O Alisson Ele deixa a criança chorar Ele não dá O negócio da mamadeira para a criança Meu Deus O Alisson O Ferrari sabe como resolver esse problema né cara Tem muitos pais que são contra a chupeta né Até a hora que houve esse choro aí Dá chupeta pra ele Dá chupeta Eu tô com dor de cabelo Dá um negócio pra criança aí Dá um negócio pra essa criança Olha aí Para na hora né Se a criança já tá tranquila Já pode pôr o café no bule Isso é café ou é cerveja? Que estudo na escola mapá E eu sempre fico ouvindo as suas rádios Esse quem é? Quando eu vou pra minha escola E também eu gosto muito da parte do café 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 Para um bolelhé É barato se quer Olha o café Olha o café Olha o café Para homem e para mulher Barato se quer Só não toma quem não quer Bom dia Luiz Melo Aqui tá o Agenor Vugo Macapá Que vende café aqui na beira do gatel Cafeteiro Pode passar aqui 20 para as 6 da manhã que ele já tá Muito bem Se tem criança tranquila Se o café já tá servido O dia já levantou E o barulho da cidade Não esconda nada Olha aí Microfones da diário Das quatro cantos da cidade Capturando o amanhecer do dia Essa rotina gostosa da nossa cidade É isso Olha o guarda da CTM Olha o feirante Motorista 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 Parece até motosserra Esse negócio Quando trabalhando É não É porque tem motoqueiro Que tira o negócio do filtro lá Do escapamento Para ficar mais barulhinho Aí você ouve aquele barulho vindo Olha vai vir uma moto Mil e cem Aí o cara passa numa Numa pop Numa bicha Numa bicha É igual vem o cara chutado aí Mas é isso Cada um na sua vibe né Mas Contudo Porém Todavia E tem um entretanto Que o Melo diz É hora De ligar o rádio Para o que? Para ouvir notícia Aqui pela Diário FM Está entrando no ar Luiz Melo Entrevista Um show de jornalismo O debate livre E a notícia que você espera Pela manhã Luiz Melo Entrevista Sete e dezoito Noventa 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 vírgula nove Diário FM Bom e para começo de conversa É hora De acionar o resumão Da quinta-feira Da quarta-feira É hora De fazer a roda girar Girando Fazendo a roda girar No resumão Da quarta-feira Aconteceu Quarta vinte Governo do Estado Promove a ação de imunização Para menores de quinze anos Atualização da caderneta de vacinação Atende crianças e adolescentes Das redes estadual Municipal e privada Que receberão doses de imunizantes Contra sarampo, HPV e meningite Prefeitura de Macapá Garante a circulação De novos ônibus A circulação Começará gradativamente Bem como novas linhas Serão inseridas E reativadas Para melhor atender Os munícipes Jovem desaparecido Encontrado morto Em Laranjal do Jari Gabriel Barbosa Apresentava ferimento De arma de fogo Na cabeça Segundo a guarda Civil Municipal Catraeiro é preso Transportando munições Em Oiapoque Homem alegou Ter sido contratado Por um terceiro elemento Para fazer travessia De mercadorias diversas Vindas do lado francês Para o Amapá Idoso é preso Acusado de estuprar Bisneta de apenas Cinco anos de idade Acusado está sendo Investigado por abusar Sexualmente de outra Bisneta de seis anos Ele também teria Violentado a própria Neta quando ela tinha Apenas dez anos de idade PRF resgata felino Ameaçado de extinção Animal foi encontrado na base do corpo de bombeiros do município de Porto Grande Bastante debilitado e necessitando de atendimento veterinário urgente Aconteceu Aconteceu A notícia onde quer que ela esteja No relógio da diária Sete e vinte Vambora, vambora, vambora Repórter Tá na hora Vambora Então, segue o líder Chamada geral Vambora, vambora Vambora repórter Nem o sol Nem a chuva Cobre melhor a cidade do que eles Repórteres velozes Audaciosos Fetulantes E bem informados É pra falar Contar e informar Revele-se homem Costa Filho Olho vivo Conte-me Tudo Não esconda nada Onde e por onde? Bom dia Muito bom dia, Costa Filho Bom dia Bom dia pra você Bom dia a todos ligados aí no programa Luiz Cana Entrevista Zona Norte de Macapá Mais precisamente aqui no bairro Ipe Na rodovia do Curiaú, viu Kleber? Na rodovia do Curiaú Zona Norte É, zona norte de Macapá Bairro Ipe Bairro Ipe Já aqui pro lado do Jardim 2 O detalhe é o seguinte, viu Kleber? A pedido dos moradores E claro, quem passa aqui Principalmente moradores aqui do Curiaú Que vem nesse sentido Aqui pra comunidade O asfalto Aqui em frente o bairro Ipe Na rodovia do Curiaú A situação realmente é muito complicada Os buracos estão aumentando A cada dia Acho que o secretário O secretário Valdinei Já aí não tá, Kleber? Só pra gente Sim, sim, estamos vendo aqui Tá vendo aí, né? Então pra quem tá Aparecia até Como que chama? O território lunar aí Exatamente E um detalhe Só tem o contexto Dá pra passar Quer dizer, quem vem no sentido Curiaú pro centro Vai ter que esperar Outro carro passar E foi aí que ocorreu o acidente Porque os carros ficaram de frente lá Então, se esse carro quer rodovia, né? Se é a Tetrape Ou a própria prefeitura Quem sabe, né? Mas o certo é que a situação aqui Tá complicada Um dos moradores Nosso amigo Bob Sapo Que é um ouvinte nosso aqui também Passou aqui Eu tô no local Nesse momento E pedimos aí Quer dizer, a pedido aí Dos moradores E quem passa Aqui na rodovia do Curiaú Com essa situação Desses buracos Aqui no bairro IP Mas na rodovia Do Curiaú A situação realmente Muito complicada Aliás, ô Costa A gente No final de semana O prefeito Almoçou, né? Foi comer um churrasco Com os operários Que trabalharam na ponte Sérgio Arruda A nova ponte E durante esse almoço Foi E falou sobre isso Vai vir aí uma ação De tapa-buraco Por conta de que Assim que a chuva Dá uma parada Já viu Água é inimiga do asfalto Com certeza A gente tem um inverno Já rigoroso aqui Então À medida que a chuva For parando As equipes do tapa-buraco Vão avançar aí na cidade Exatamente Agora aqui, Kleber Eu não sei se A responsabilidade Claro que é Tanto prefeitura Governo Sei que a população Tá precisando Dessa A tapa-buraco Porque é a rodovia Se é o secretário Valdinei Amanajás Ou o secretário Cássio Cruz Porque fica aqui Em frente O bairro IP O certo é que Os moradores Estão pedindo com urgência Essa operação Essa operação tapa-buracos Aqui na rodovia do Curiaú No bairro IP Já aqui próximo do projeto Minha Gente Tá certo, Kleber? Daqui a pouco eu volto Com mais informações Aqui no líder de audiência Luiz Mello Entrevista Mas volte mesmo Manhã cinzenta Manhã cinzenta Aqui pelo lado da zona norte De Macapá Até daqui a pouco Kleber Barbosa Até já Muito bem Então é isso Nem o sol, né? Nem a chuva Cobre melhor a cidade Do que ele Repórteres velozes Audaciosos Petulantes E bem informados Olívio Fernandes Olívio Fernandes Olívio Fernandes Olha, eu ando De Sacramento dos Santos Olívio Fernandes Dá hora aí pra gente Cabraboca Na capital Macapá Sete e vinte e cinco Kleber Barbosa Bom dia Olha, pra ser justo Igual o chefe Não bateu de cara Que sete e vinte e seis O meu da sete e cinco Ainda não virou ponteiro ainda Bate aí no relógio Vê se pula aí Um minutinho Ainda não virou ponteiro ainda Zona sul de Macapá Tempo parcialmente Dublado Fechado Viu Kleber Fechado Com previsão de chuva Nuvens escuras Estacionadas E o O Aço nem nada De dar graça Tô aqui na rotatória Da treze Com a Claudomiro de Moraes Bairro Novo Buritizal Aqui na zona sul Com Acompanhando a movimentação Do trânsito Que tá funcionando tranquilo Tá Aí O pessoal que tá vindo No sentido aí Universidade O Alívio de Moraes Com mais informações Dentro do programa Luiz Mello Entrevista Hoje especialmente Com Kleber Barbosa Daqui a pouco de volta Kleber Tá bom Já já se volta Obrigado A notícia A notícia né Onde quer que ela esteja Repórteres velozes Audaciosos Fetulantes E bem informados Rodrigo Silva Rodrigo Silva Conte-me Tudo Não esconda nada Bom dia Bom dia Bom dia Kleber Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rodrigo Tudo tranquilo Bom dia Kleber Bom dia Alana Bom dia a todos Que estão ligados O Alisson Brito Já circulando Pelas ruas e avenidas Da cidade de Macapá Amanhã de quinta-feira De feira E já mostrando aqui O começo da manhã Já com a turma Trabalhando aqui Nas obras Do novo hospital De emergências É o quarteirão inteiro Viu Que vai da estrutura atual Até a Na Milton Silva Até a Manoel Eudóxio Pereira Aqui no bairro Entre o centro No começo do centro E o bairro Santa Rita Ô Rodrigo Já vemos Já estamos observando Aí pelas imagens Aqui pelo único portão Portão de acesso Aqui das Das máquinas Das caçambas Que já estão por aqui É Fazendo Neste primeiro momento A terraplanada Jogando aterro Já todo o trabalho De Das árvores Que foram Suprimidas Que foram retiradas Aqui E toda a área Que já está disponibilizada Para o início Das obras Do novo hospital De emergências Estrutura aí Que tem Previsão De dois anos Para entrega Na placa A obra tem Precisamente Cléber Barbosa A previsão inicial De seiscentos dias Para ser concluída A estrutura Com cinco andares Com L ponto E toda a estrutura Necessária Para os Duzentos e doze Novos leitos Do hospital De emergências Que estão sendo Oi Cléber Olha Me fizeram uma pergunta É aquilo que os técnicos Chamam de orientação Da obra A orientação Da obra No popular Seria dizer Para onde fica a frente Dessa obra Para onde vai ser A frente do novo HES Cê sabe Olha Ainda não Viu Cléber Seria Tá aí uma boa Pergunta Para o O nosso David Covre Mas Se não estou Enganado No No Não é Uma informação Precisa ainda O Melo Chegou a fazer A indagar O Se não engano O David Covre Secretário de Infraestrutura E salvo engano O Cléber vai ser Pela Padre Júlio Maria Lobate Viu Cléber Pela Padre Júlio É A confirmar Isso aí Porque o Melo Fez inclusive Esse questionamento Essa indagação Para o Secretário de Infraestrutura David Covre E se não Estou enganado Como é que Se não Me falha A minha Carcomida Carcomida Memória Assim como o Melo Fala É Vai ser Pela Padre Júlio Mas a gente vai Confirmar Uma boa pergunta Na próxima intervenção A gente já A gente já A gente já Repassa A informação Para você E para os nossos Ouvintes Que também estão aí Com a mesma Indagação Ok Créber A gente prepara Inclusive a maquete Eletrônica E a sua próxima intervenção Aqui A gente já Põe na tela A maquete Eletrônica A animação De sair O melocóptero Pousando Que o governador Garantiu Que o melocóptero Também teria Tem espaço Para pousar Vai fazer Vai fazer estreia Inclusive Tá bom Comandante Você já está Estudando o local Lá Vamos lá Já já Você volta Maravilha Até daqui a pouquinho Até já Rodrigo Silva Repórteres Velozes Audaciosos Petulantes E bem informados Muito bem Vamos acionar O pequeno Pequeno O nosso Gito pequeno Você está pelo Paco Val Não é Samy? Oi Créber Bom dia Exatamente Tudo bem? Tudo bem Bom dia Bem-vindo Um abraço Para você Para toda a nossa bancada Quem está nos acompanhando Através do áudio E também do vídeo Na nossa live Hoje eu começo Aqui do Paco Val O Cleber Barbosa Falando sobre Essa situação Aqui Na avenida Cecília Vicente Da Paixão No bairro Pantanal Na zona norte De Macapá Caramba Dona Cecília Saudosa Dona Cecília O pessoal deve estar Curtindo muito Como está a rua Pois é Exatamente Viu O Cleber Faz essa justa homenagem A dona Cecília E aqui o detalhe é o seguinte É a rua da escola militar A Resalva Freitas Do Amaral E essa é uma parte aqui Da via Já praticamente no final Aqui na esquina Da avenida Cecília Vicente da Paixão E aqui está Está bem complicado Está difícil de passar Inclusive os veículos Que tentam passar por aqui Não conseguem Os próprios Alunos Que passam Por aqui Por essa rua Por essa via Tem dificuldade Até porque Não só A questão Da rua Está intrapegável As laterais Aqui também Já foram invadidas Pela questão do mato E por isso A dificuldade A gente recebeu Inclusive As informações Dos moradores Aqui próximo Dessa via Nós viemos aqui E estamos mostrando Então os moradores Estão solicitando Pedindo o apoio Ajuda Acredito que seja aqui De responsabilidade Da prefeitura De Macapá E aqui foi feito Inclusive já O Clube Barbosa Não faz muito tempo A revitalização aqui Passou aqui A pavimentação asfálica Nessa via Mas infelizmente A forte chuva E o tempo também Acabou colaborando Para que hoje Virasse essa verdadeira Piscina Aqui na esquina E a questão do mato Também Invadindo o meio fio Invadindo aqui A própria rua também E fica difícil Transitar por aqui Pela rua Pela avenida Cecília Vicente da Paixão Então se a equipe Da prefeitura Puder ajudar Os moradores aqui Dessa via E do entorno também Claro que os moradores Vão agradecer bastante E daqui a pouco Eu volto trazendo Outros detalhes E outras informações Um abraço Cléber Barbosa Vai porque que é Mas já já se volta Repórteres velozes Repórteres velozes Audaciosos Petulantes E bem informados Então vamos A sonar agora O nosso Garotinho Nigeiro É isso? O menino Garotinho Do mar abaixo O narrador esportivo Que transmite emoção Tarciso Franco Tarciso Franco Alô Cléber Barbosa Muito bom dia Olá torcedor Já estou na área Se derrubar é pênalti Falando desde A capital Manaus Que amanheceu Com o céu fechado Temperatura de Vinte e cinco graus E uma hora menos É uma hora menos Agora aqui Cléber Já são seis horas E trinta e cinco minutos No horário local Já são sete e trinta e cinco No horário aí de Macapá No horário de Brasília também Tem chovido bastante Aqui na capital Manauara Estamos aqui Participando do Congresso da ASEB Que é a Associação De Clonizos Esportivos Do Brasil E hoje Será o primeiro dia Muitos assuntos Estarão em destaque Dentre eles O credenciamento Para as competições Nacionais e internacionais Vamos ter integrantes Da CBF Participando Integrantes também Da Comembol Além da presença Do presidente Da entidade nacional O senhor Eric Então René Simões Técnico que foi Da seleção brasileira De vários clubes Do futebol brasileiro Também Vem para uma palestra E hoje No final do dia Vamos estar Indo até A Arena da Amazônia Para acompanhar de perto A partida entre Manaus E Manaus e Paysandu Pela Copa Verde E por falar Em futebol Hoje segue O Amapazão Aí em Macapá No Estádio Zerão Com Santos Em Ipiranga O Santos Quer emplacar Primeira vitória Na competição O Ipiranga Quer também se aproximar Da classificação É um jogo cercado De muita expectativa Ontem em Belém O Remo Venceu Do time do Amazonas Por dois a um E deu um passo importante Na Copa Verde Dorival Júnior Segue comandando O treinamento Da seleção brasileira Visando O amistoso Das quatro da tarde Deste sábado Em Wembley No Estádio de Wembley Em Londres Contra a seleção Da Inglaterra Ele ainda não deu Nenhum indício Em relação Ao time titular Que quer mandar a campo Nesse grande amistoso Tudo isso e muito mais Eu destaco Aqui no programa Luiz Mero Entrevista Direto de Manaus Tarciso Fran Siga você aí Kleber Barbosa Atenção Tarciso Vambora Vambora É você Tá na hora Vambora É O tempo já passa 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 Como sempre Veloz Como ninguém No relógio Da diário 737 Previsão Do tempo Olá Ouvintes Sou o doutor Jefferson Riena Meteorologista Do IEPA Com patrocínio Da Faculdade de Ciências Da Amazônia FCA Trago a vocês A previsão Do tempo Para quinta-feira Dia 21 De março Onde o dia Deverá amanhecer Com o céu Parcialmente Nublado a clara Em grande parte Do estado No decorrer do dia Deverá permanecer Com variação De novos Existe previsão De chuvas Variando de intensidade Leve a fraca Sobre grande parte Do estado Com acumulados Variando entre 1 e 8 milímetros As chuvas Variando de intensidade Fraca moderada Devem ocorrer Sobre as comunidades E municípios Próximos ao Rio Amazonas Com acumulados Variando entre 8 e 20 milímetros As pancadas rápidas De chuvas fortes Devem vir Acompanhadas De rajadas fortes De ventos Trovoadas E podem ocorrer A qualquer hora Do dia Em Macapá Santana Masagão E áreas litorâneas Os ventos Podem chegar Aos 22,4 quilômetros Por hora Com rajadas De 40,6 quilômetros Por hora As temperaturas Deverão oscilar Entre mínimas De 25 E máximas De 32 Geral do céu Já a umidade relativa Deverá variar Entre 60 E 100% Vou ficando por aqui Até mais Previsão Do tempo E a temperatura Ouça Veja No rádio No celular No computador Na TV Diário A rádio que se fez TV 7 e 39 Central de produção de conteúdos Distribuição Diário do Amapá Ponto com Ponto BR Chamada de capa Olá Bom dia 7 e 39 Quinta-feira 21 de março E vamos aos destaques Do portal Diário do Amapá Cidades Tartarugalzinho Terá duas feiras especiais Na semana santa Polícia Decipe Cumpre mandados Contra suspeitos De envolvimento Em assassinato De líder comunitário Polícia Idoso É preso Acusado De estuprar Bisneta De apenas 5 anos De idade Cidades Juiz federal Determina Demolição De edificações Irregulares Realizadas Na rodovia Norte e Sul Área do conjunto Miracema Política Senador Lucas Barreto Volta a defender Exploração De petróleo No Amapá Política Governador Cléssio Reúne com Ministro Das Cidades Para tratar De projetos De desenvolvimento Do Amapá Essas e outras Notícias Você acompanha No nosso portal Diário do Amapá Ponto com Ponto BR Acesse E fique muito Bem informado Central de produção De conteúdos Distribuição Diário do Amapá Ponto com Ponto BR Primeira diário Diário Depois das outras Se acostume Sete e quarenta e um Redação em movimento Para você não ficar De fora E nem por fora Ok O grupo de trabalho De atendimento Das pessoas Em situação De rua Popularmente Chamado Pop Rua Jude Amapá Um dos braços Do Tribunal De Justiça Realiza na noite De hoje Dia vinte e um De março O primeiro mutirão De dois mil e vinte e quatro A iniciativa Coordenada pelo juiz Marconi Pimenta Percorrerá a partir das vinte horas As praças da bandeira Isaac Zaguri Em Macapá O propósito da ação É encontrar pessoas Que vivem Nas vias E logradouros públicos Para fazer triagem De suas necessidades E encaminhar resolução Das demandas De acordo com o juiz Marconi Pimenta O poder judiciário Objetiva Com a iniciativa Asegurar acesso A justiça Por parte Das pessoas Em situação de rua Para minimizar As vulnerabilidades Econômica e social Bem como A situação de precariedade E ausência habitacional E atenção Idoso é preso Acusado De estuprar Bisneta De apenas Cinco anos De idade Decipe Cumpre Mandados Contra suspeitos De envolvimento Em assassinato De líder Comunitário Festa clandestina Com presença De menores De idade É embargada Pela polícia Catraieiro É preso Transportando Munições Em Oiapoque Grupo suspeito De tráfico Interestadual De drogas Elvo De ação Da PF Sem dó Sem compaixão De frente Com o crime Nossa atiradora De elite Ellen Costa Está na linha De tiros Avançar Olha só Um idoso De 70 anos Foi preso Nesta quarta-feira Por agentes Da delegacia Especializada Em repressão A crimes Contra criança E adolescente Aderca Ele é acusado De estuprar A própria bisneta De apenas Cinco anos De idade Que reside Nas proximidades Da casa Do agressor O crime Foi denunciado Em novembro Do ano passado E a partir de então Foram realizadas Diligências Investigativas Necessárias Para os exames Periciais Oitivas Especializada Dessa menor Do comunicante E das testemunhas O que demonstrou A materialidade Do crime De estupro De vulnerável Após isso A delegada Catiúcia Pinheiro Representou Pela prisão Preventiva Do bisavô Da menina A ordem Para prendê-lo Foi deferida Pela justiça O acusado Está sendo investigado Por abusar sexualmente De outra bisneta De seis anos De idade Além disso Há relatos Que ele tenha Também violentado A própria neta Quando esta Tinha apenas Dez anos Testemunhas Afirmaram Que o homem Tem a fama De gostar De se envolver Com crianças Por isso A polícia Não descarta A possibilidade De haver Outras vítimas Dele O indivíduo Será encaminhado A audiência De custódia Hoje E posteriormente Ao sistema Penitenciário Onde deve Ficar preso Até uma segunda Ordem Da justiça E olha A delegacia De homicídios Cumpriu Quatro mandados De busca E apreensão Sendo três Deles Em residências No bairro Congóis Na zona sul De Macapá E um No interior Do IAPEN Segundo o delegado Leonardo Alves Que coordenou Os trabalhos As investigações São acerca De um assassinato Ocorrido No dia 29 de janeiro Deste ano Onde a vítima Foi o Nildo Da Costa Moreira De 52 anos de idade Presidente Da associação Desportiva Recreativa Do bairro Congóis E administrador De projetos sociais Em prol De crianças E adolescentes Daquela região Vários telefones Celulares E munições Foram localizados E apreendidos Inclusive Um estojo Do mesmo calibre Usado Na execução O de Nildo Foi encontrado Pela polícia Para a autoridade Policial A ordem Para matar O líder Comunitário Partiu Do crime Organizado Nildo Segundo informações Costumava denunciar O intenso Tráfico de drogas Que ocorre Naquela região Dois suspeitos Foram interrogados O delegado Disse que o caso Está próximo De um desfecho Definitivo Com a sua Elucidação Total O inquérito Policial E a investigação Segue em andamento Nildo Moreira Foi morto a tiros Em uma arena De futebol Do Congóis Ele estava Às margens Do campo Onde acontecia Uma partida De futebol Quando os dois Criminosos Em uma motocicleta Chegaram E efetuaram Os disparos A vítima Foi atingida Com pelo menos Quatro tiros E chegou a ser Socorrida Para o HE Mas não resistiu Nildo mantinha Um projeto social Que atendia Crianças e adolescentes Carentes Com idades De 10 a 15 anos Ele também Foi responsável Pela criação De uma biblioteca Comunitária Com mais de 1.800 livros Construída Em 2021 Embaixo de uma Arquibancada E as polícias Civil e militar O Conselho Tutelar A Vara da Infância e Juventude A Guarda Civil A Setemac E a Seman Atuaram juntos Em uma operação Que resultou No cancelamento De uma festa Irregular Que acontecia No clube De uma associação No bairro Jardim Marco Zero Na zona sul De Macapá Durante a ação Seis pessoas Foram presas Em flagrante Em posse De substâncias Entorpecentes Elas foram Apresentadas No CIOSP Do Pacoval Para as devidas Providências Os agentes Também encontraram Quatro adolescentes Em situação De vulnerabilidade E esses menores Foram retirados Do local E encaminhados Ao Conselho Tutelar Após a análise Da documentação Necessária Para a realização Do evento Foi constatada A expiração De diversas autoridades Perdão Autorizações E licenças Dos órgãos municipais E estaduais A polícia Disse que recebeu Várias denúncias Sobre a realização Da festa Que envolvia A presença De adolescentes Foragidos Das justiças Com envolvimentos Com o crime Organizado Além do consumo De entorpecentes E olha O indivíduo foi preso Em flagrante Durante uma operação Do exército brasileiro Com o apoio Do núcleo Da polícia marítima Da polícia federal No município De Oiapoque Fazendo transporte De mil munições De armas de fogo Calibres 20 milímetros E 12 milímetros Esse indivíduo Transportava Essas munições Em uma embarcação Que fazia Travessia Entre a Guiana Francesa E o Brasil Na delegacia O mesmo Alegou Que trabalha Como catraeiro E disse Não ter conhecimento Do que trazia Em sua embarcação Ele informou Ter sido Contratado Por um terceiro elemento Para fazer Essa travessia Além da travessia De mercadorias Diversas Vindas Do lado francês Para o Amapá Enquanto Um contratante Passaria Pela ponte binacional De carro E na margem Do rio O encontraria Já do lado brasileiro Esse homem Foi encaminhado Para o presídio Onde aguardará Julgamento E responderá Pelo crime De tráfico Internacional De armas Que é considerado Um crime hediondo Se for condenado Ele poderá pegar Até 16 anos De prisão E a última De hoje Olha só A Polícia Federal Com apoio do GAECO Do Ministério Público Cumpriu Quatro mandados De busca E apreensão Em três estados Brasileiros Visando identificar Um possível esquema Criminoso De tráfico Interestadual De drogas Duas Das ordens Judiciais Foram cumpridas Aqui em Macapá Na zona norte Da cidade As demais Foram cumpridas Em Itajaí Santa Catarina E Campo Grande No Mato Grosso Do Sul A operação Batizada de Donutos Teve início Quando os policiais Federais Suspeitaram De quatro indivíduos Que estariam Em contato mútuo Articulando A movimentação De entorpecentes Entre Mato Grosso Do Sul E o Amapá Possivelmente Por via aérea Os levantamentos Apontaram Que um dos integrantes Do grupo Já havia transportado Mais de 60 quilos De drogas Do tipo cocaína Entre os estados E estaria incentivando Outras pessoas A ingressar Na atividade Lícita Dando dicas De como Bular a fiscalização Aeroportuária Os investigadores Os investigados Poderão responder Pelos crimes De tráfico Interestadual De drogas Associação Para o tráfico E organização Criminosa Se eles forem Condenados Eles podem pegar Uma pena Que ultrapassa 30 anos De reclusão Mais o pagamento De multa E por hoje Fica ali na Avenida FAB Entre as ruas Santos Dumont E Dama Armaia No bairro Santa Rita Bom dia Douglas Até daqui a pouco Aí nos estúdios Ok Ellen Bom dia Até já Sem dó Sem compaixão De frente Com o crime Governador Clácio Se reúne Com o ministro Das cidades Para tratar De projetos De desenvolvimento Inclusos No PAC Seleções Nesta quarta-feira 20 O governador Do Amapá Clércio Luiz Reuniu-se Com o ministro Das cidades Jader Filho Em Brasília Para tratar De projetos A ser executados Pelo novo Programa De aceleração Do crescimento O PAC Seleções O governo Do estado Propôs A união Iniciativas Com investimentos Em torno De 1,9 bilhão De reais Em projetos Foram tratadas No ministério Das cidades Iniciativas Que podem ser Tocadas Pelo governo Federal Em obras Que envolvem Habitação Urbanização De favelas E mobilidade Urbana Terminamos Anunciando Que hoje Na igreja De Nossa Senhora Do Rosário E São João Calabria Ao terço Dos homens A partir das Dezenove Horas A igreja De Nossa Senhora Do Rosário E São João Calabria Fica no bairro Jardim Felicidade 2 Zona Norte De Macapá Mais e bem Douglas Lima Para o programa Luiz Mello Entrevista Bom dia Redação Em Movimento Ora bem De Douglas Douglas Lima A notícia De quem Que ela seja Sete e cinquenta e três Uma boa notícia O governo do estado Começou a obra Do novo hospital De emergências De Macapá Vai substituir O atual HE Que tem mais de cinquenta anos E uma estrutura inadequada Para funcionamento A obra é um prédio De cinco andares Com mais de Um mil e quinhentos metros quadrados E deve durar dois anos Para ficar pronta Com todos os equipamentos O governo já tem os recursos Para fazer a obra Fruto de emenda Do senador Davi Alcolumbo O exército brasileiro Cedeu o terreno E a Secretaria de Saúde Tem musculatura Para manter o novo hospital Porque não basta ter a obra Um hospital precisa de recursos Para funcionar O novo HE É a maior obra de saúde Do Amapá E o governo do estado Considera a saúde pública A prioridade absoluta Imediata E inegociável Da gestão Sem dúvida Uma boa notícia Vamos acompanhar a obra Do novo HE Para que ele fique pronto E possa salvar vidas De nossa população Bem Você tem um recadinho Deu o recadinho do governo Eu tenho um recado aqui Do grupo Equatorial Energia Viu Tem aviso De desligamento Programado Corrigido Tá Tem investimento Para a melhoria Da energia Chegando para você As equipes da CEA Equatorial Seguem trabalhando Para levar mais segurança E qualidade Ao fornecimento De energia elétrica Para milhares De famílias Abapaenses Por isso Precisaremos fazer Uma manutenção preventiva Na rede de distribuição No município de Macapá No bairro Buritizal Na rua Santos Dumont Entre a avenida Desidério Antônio Coelho E a avenida Primeiro de Maio Avenida Diógenes Silva Entre rua Ildemar Maia E rua Barão de Mauá Avenida Acelino de Leão Entre rua Santos Dumont E rua Barão de Mauá Com necessidade De desligamento Programado da energia Neste sábado Dia 23 Das 8 às 14 horas Para mais informações Mande WhatsApp Através da assistente Virtual Clara Pelo 96382 2949 Ou acesse o site EquatorialEnergia .com.br CEA Equatorial Pelo futuro Todo dia Com respeito e carinho Alô compadre Alô compadre Alô compadre Alô compadre Talê Bom dia, compadre, bom dia, comadre, vamos cultivar cada vez mais a nossa amizade. É, você pode até não dormir com a gente, mas supônio, supônio, já acorda com a Diário F1. Você pode ter ligado pra outro programa, mas preferiu ouvir a gente. 90,9. Esta é a nossa rádio. A sua rádio, a nossa verdade. Obrigado por ouvir a gente. A rádio que se fez TV. Então, compadre, comadre, então Macapá querida, minha rosa, minha flor menina, doce encanto, pureza de açucenas. E como todos cantam a sua terra, eu também vou cantar a minha. Minha Macapá, minha rosa, minha sucena. Canta aí, Carlitão. Terra do batuque e do mar abaixo. E convoca nossas back vocals. O céu é das cores branca e morina, onde o Rio, o Amazonas, o Cisangas e o Serena. Mas o céu é das cores branca e morina, onde o Rio, o Amazonas, o Cisangas e o Serena. E o que é ela, hein? Eu quero ver o Massaricó. Ihuuu! Quinto! Diário. Pré-sexto. Cadê o fã-clube? Ihuuu! Oi, Lúcio Melo, aqui é a Eloá. Eu tô indo pra minha escorinha nova aqui de Embasília. A baleia, a baleia é a amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Que bom dia, que bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Essa eu não conhecia. Nem eu. Não é da minha época, não. Na borboletinha eu conhecia até da metade, no restante final não. É, na borboletinha eu conhecia, mas essa da baleia e da sereia é nova. Grande Carlitão e a sua banda placa. Ei, Macapá, querido! Hoje, elejo e elogio só você. Mais que tudo e todas, só você. A luz que guia o teu dia, também me guia. E quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que eu estarei aqui. Porque é por aqui que a gente se fala todo santo dia. Bom dia, meu amigo Luiz Melo. Quem fala aqui é o vovô Salviano, que além de torcedor do Vasco, é avô do Matheus, do Gustavo e do Arthur. Todo dia eu escuto o seu programa, a caminho da escola, onde eu levo os meus netinhos. E aí, meu amigo, eu amo o seu programa. Canto a música do maçaricó, eu tomo café de lenha, eu como o pão do vendedor de pão, o pão caseiro. Enfim, degusto todo o seu programa. É uma satisfação muito grande estar falando aqui para você e para o seu público. Um grande abraço. Valeu, vovô. Quem escuta Diário se informa. E quem se informa sabe mais. Diário Essencial. Diário FM. Para não deixar ninguém de fora, não é isso? Vamos colocar também as galinhas ciscando e cacarejando. Olha aí. Prende aí seus cachorros aí, dona Jerusa. E o galo, hein? O galo cantando de galo. Cocorocando. E o relógio. No badalo. Tic-taqueando. Oito horas na Diário. Diário. A rádio que se fez TV. Siga, siga a gente. Facebook.com.br Luiz Melo Entrevista. Muito bem. E hoje, hein? Hoje é dia de que, hein? Minha cara, Lana Caroline. Então, Kleber. Hoje, 21 de março de 2024, é dia nacional das tradições das raízes de matrizes africanas e nações do candomblé. Ó, no Brasil, o dia será reservado aí a celebração da herança africana no país, que é a nação fora da África com mais negros em sua população. Mais uma data de luta contra o preconceito racial que assola o Brasil, herança do colonialismo e da ignorância de muitos brasileiros. É verdade. Olha, hoje é dia internacional de luta contra a discriminação racial. Zumbi dos Palmares é incluído na Galeria de Heróis Nacionais em 21 de março de 1997, Kleber, recebendo sua inscrição no livro de Aço dos Heróis Nacionais. Batizado com o nome de Francisco, Zumbi foi entregue ao padre Antônio Melo, com quem viveu até os 15 anos de idade, quando fugiu para Palmares, quilombo entre os estados de Pernambuco e Alagoas, onde se reuniram os escravos fugidos. Lá ele se fez líder graças a sua coragem, capacidade de organização e comando. Morreu no ataque inimigo de 20 de novembro de 1695. Zumbi tornou-se símbolo da luta dos negros por dignidade e igualdade. Hoje é dia... Aliás, tem uma contribuição mapaense nesse... Como é que você falou? O local é o panteão da pátria, é o panteão dos heróis nacionais, né? Ele foi... Em 21... Ele recebeu sua inscrição no livro de Aço dos Heróis Nacionais. O livro de Aço dos Heróis Nacionais tem o nosso Cabralzinho lá também. O senador Randolph lutou pelo reconhecimento dele também. E olha, Kleber, hoje também é dia mundial das florestas e das árvores. Mas olha, Ellen, a gente também estava falando sobre isso. Hoje é dia nacional do pão francês. Opa! Bem quentinho, com uma manteiguinha. Uma mulher que gosta de pão. Um queijo. Mas o Major Alexi Santo tem que vir mais... Mais entrevistas aqui. É, também acho. Ele vem e traz uma gola do pão. Olha, pensa uma pessoa que gosta de pão, meu irmão, sou eu, viu? Muito. Hoje eu tenho que me controlar, porque se deixar, eu como de quatro a cinco pães. Eu não brinco serviço, não. Mas hoje pode, porque hoje é dia nacional do pão francês. Pois hoje eu vou comer três. Bem quentinho. Que muda de nome, né? Em cada região do país. É, é o que eu ia falar pra você agora. É, é o que eu ia falar pra você agora. Olha, o nome varia conforme a região. É o carioquinho, o cacetinho, o filão ou pão de sal. Então, mas a coisa é certa, o pão francês é preferência nacional, tanto que ganhou uma data só pra ele. Mas esqueceu do pão careca, porque aqui na nossa região a gente conhece o pão careca, né? Aqui é careca. Cinco reais de pão careca. Aliás, o dia tinha um programa nacional que tava falando sobre como é chamado o nosso choppinho, né? Chopp de frutas, geladinho, dindinho. Aí a menina, ela não falou do nosso chopp do Amapá, né? E alguém mandou a cola lá e dizendo pra ela, aí a menina leu, ah, olha, lá no Amapá tá dizendo que lá é chopp. Ah, não, sério? Aí não. Meu Deus. Chopp, chopp, chopp. Aqui é carequinha, careca. Pra cabar. Pois é. Olha, hoje é dia mundial da infância, dia mundial da poesia, dia universal do teatro. E num dia como hoje, em São Paulo, piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. Ayrton, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90 e maior ídolo brasileiro do automobilismo. O Senna, infelizmente, nos deixou de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. Hoje é dia também de São Nicolau de Fleur. E hoje também é dia nacional e internacional da síndrome de Down, Kleber. E estamos recebendo aqui no estúdio a Gemima Messias, que é secretária da Associação Nortear Down, e a Ângela Maximin, que é a presidente também da Associação Nortear Down, que vão falar sobre uma programação especial pra comemorar esse dia. Bom dia, meninas. Bom dia. Você é a Ângela? Eu sou a Ângela. Ângela. E você? Gemima. E a Gemima. Isso. Foi muito bacana que elas colocaram na programação oficial do dia de hoje. Sim, sim. A vinda na diária, depois vão ao parlamento, não é? Exato. Que legal. Eu queria que vocês explicassem pra gente, antes de explicar sobre a questão da programação de vocês, eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre a associação de vocês, como é que vocês trabalham. E o nome, né? O nome é interessante demais. Explicar o porquê do Nortear Down. Será no Paroímpa, quando eu quiser responder. Vamos lá, pode tirar o Paroímpa do ar. Paroímpa, vai. Vai, já ganhei. Ela já ganhou. Então, a nossa associação, ela surgiu de um grupo de WhatsApp, formado por pais de pessoas com síndrome de Down. Esse grupo, ele foi formado em clínicas, que a gente se encontra muito nas clínicas, onde nós levamos nossos filhos e lá nós começamos a verificar as nossas necessidades, os nossos amores, os nossos desabores, as nossas buscas, o que é que nós queremos para os nossos filhos. E depois que nós vimos que havia necessidade da gente fazer algo assim mais, impactasse mais a sociedade. Sim. Que viesse dar mais visibilidade à questão da síndrome de Down. Então, nós começamos a reunir para fazer uma associação. Isso tudo surgiu. Ano passado, nós fizemos uma caminhada em torno do mercado central para celebrar a data. Então, dali, nós vimos que realmente nós tínhamos o poder, nós tínhamos força de vontade, nós tínhamos condições de partir, dar um passo mais alto, que era a nossa associação. Então, nós começamos a nos reunir e fizemos a nossa associação. E nós queríamos algo assim que realmente levasse em conta duas coisas. Uma, o nosso estado, que está na região norte, e a outra, que desse caminho para a causa. Aí surgiu o nome Nortear. Nortear da região norte e Nortear no sentido de dar caminho para os pais que recebem um bebê com síndrome de Down. Interessante. Então, foi daí que surgiu o nosso. Eu até mandei uma foto para o Ferrari. Ano passado vocês fizeram, mas não foi, ainda não era com esse nome. Não, era paz. Eu sei porque eu tenho uma priminha, a Laura, que é síndrome de Down. A foto eu mandei aí, ela ano passado participou da programação. E aí agora vocês estão oficializando a programação no calendário do estado. Agora, é que a gente está buscando, né? Nós estamos buscando essa oficialização. Nós estamos buscando que essa questão da síndrome de Down, o estado, abrace. Nos abrace. Veja a síndrome de Down como algo que tem que ser trabalhado dentro do estado. Que lindo. Então, nós precisamos disso. Certo. E eu queria também falar com vocês, porque assim, vocês são, pelo que eu conversei, que vocês têm um parente ou vocês são mães, enfim, irmã de alguém que tem síndrome de Down. Então, quais foram as dificuldades que vocês tiveram durante todo esse tempo, antes, por exemplo, de criar a associação e após a associação? Como é que vocês veem a ajuda de vocês, o apoio de vocês para essas pessoas? Olha, nós temos, assim, muita dificuldade. A dificuldade, ela começa quando a mãe já tem aquele indício na gravidez que ela vai ter um bebê com síndrome de Down, né? Ou T21. E aí começa aquele desespero. Primeiro, que ela não sabe o que fazer, né? Tem casos que a mãe descobre que ela tem essa, veio com essa criança, que essa criança veio para ela no momento do nascimento. Quando acontece isso, aí vem toda aquela questão de como dar essa notícia. Às vezes, a notícia é feita de maneira muito abrupta, né? A mãe não está esperando e, de repente, ela... Aí, o que é que você vai fazer com essa criança, né? Você não sabe o que fazer, você não tem uma orientação dentro do hospital, quais são os caminhos que essa mãe tem que percorrer, que o caminho é longo demais, né? Porque nós... 50% deles nascem com cardiopatia congênita, nascem com problemas neurológicos, nascem com problemas de estômago, nascem com problemas no trato do pulmão, né? Então, nascem com uma série de problemas de saúde, né? Por isso até que muitas pessoas acham que a síndrome de Down é uma doença, mas ela não é uma doença, né? Ela é uma síndrome. E, às vezes, as pessoas levam por a criança nascer com alguns problemas de saúde que todos podem ser resolvidos se tiver o tratamento adequado a tempo. Eles são resolvidos e eles levam uma vida normal. Então, é essa a nossa maior dificuldade. Existe até um termo, né? Que é muita aquela dificuldade, ah, é portadora da síndrome de Down, o que é? Qual que é o termo correto que a gente deve usar pra uma criança especial como essas? Olha, hoje o termo, digamos assim, mais aceito, eu não gosto de usar o termo correto, é trissomia do 21, tá? Por quê? Mas eu posso dizer que ela é uma criança portadora? Não, não. Você não pode dizer que ela é portadora. Não é esse termo. Porque você não porta. Então, a gente diz o seguinte, ele é. Ele é síndrome de Down. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem uma deficiência. Por quê? Ele tem várias deficiências que ocorrem. É perceber. Nunca deficiente. É perceber. É uma pessoa com deficiência, uma pessoa com síndrome de Down, porque, na verdade, é assim, a síndrome de Down é uma condição genética. Isso é um diagnóstico. E o diagnóstico, ele não deve tirar a identidade da pessoa. Quando alguém sabe que está grávida, uma mulher sabe que está grávida, provavelmente, o primeiro presente que aquela criança ganha é o quê? O nome. O nome. Nem nasceu. Por quê? É interessante que a pessoa, é importante, é necessário que a pessoa tenha uma identidade. Não nasceu, mas já é chamado, né? Por aquele nome. Quando nasce o primeiro documento, declaração de nascido vivo, dali a pessoa sai e vai para onde? Cartório. Nome. Mas aí, quando vem com a síndrome de Down, quando nasce com essa condição genética, o quê que acontece? As pessoas, elas passam a colocar o diagnóstico à frente da pessoa. Ela perde a identidade. E todas as pessoas com síndrome de Down, elas têm um fenótipo, uma aparência um pouco parecida. E isso acaba trazendo um rótulo. Então, se você é parecida com ela, ela é parecida com ela. E se ela tem síndrome de Down, você tem. E aí, se você não fala bem, ela não vai falar, ela também não vai. Ela começou a andar com quatro anos, você e você. Ou seja, um vai pegando o rótulo do outro. E a sociedade vai rotulando que todas as pessoas que têm síndrome de Down, elas vão ter as mesmas condições. Mas não ocorre dessa forma. É verdade. O rótulo, tem uma frase que diz assim, o diagnóstico é uma parte do que eu sou. Mas eu sou, na verdade, uma pessoa. E o tema que nós temos desse ano de luta, todos os anos, na verdade, desde 2012, existe aqui uma organização chamada Down Syndrome International, que celebra e estabelece um tema como base internacional de luta. Para esse ano é, chega de estereótipos. Acabe com o capacitismo. Trazendo muito bem aquilo que você falou. É portador? Não, porque portador é isso aqui, ó. É uma chave. Estou portando uma chave. Eu estou portando algo. A síndrome de Down não é algo que eu posso tirar e colocar. É algo que faz parte de mim. É uma condição genética. Existem, como a Angela colocou muito bem, algumas situações de saúde que estão associadas. Problemas cardiológicos, problemas no trato respiratório, problemas no trato urinário. Assim, algumas situações, todos têm? Não. Alguns, no momento, estão doentes. Outros estão saudáveis, como todas as outras pessoas. Então, para esse ano, a nossa luta chega de estereótipos. Por quê? Por que isso é importante? Quando as pessoas olham para alguém com síndrome de Down ou trissomia do 21, eles acabam colocando assim, nossa, é um anjo. É o cromossomo do amor. Olha como você foi uma mãe abençoada, hein? Nossa, a sua família é tão especial. Isso já muda tudo, não é? Total. Impressionante. Total. Na verdade, assim, eu sou uma mãe abençoada porque eu tenho os meus filhos. Foram eles que me fizeram mãe. Os filhos são bênçãos, né? São. Eu falo para o meu primeiro filho, você foi quem me fez mãe. Os outros também. Mas ele foi o primeiro. Então, assim, quando você fala, nossa, é um anjo. Anjo não estuda, anjo não adoece, anjo não precisa de políticas públicas, anjo não precisa de um hospital com qualidade, não precisa de lazer, é um anjo. O meu filho precisa. Então, faz toda a diferença a forma como a gente vai diante de uma pessoa, a forma como a gente fala, como a sociedade olha para essa pessoa, nossa, é o cromossomo do amor. Não, eles ficam chateados e muito chateados. Eu ia falar para você essa questão da lida, né? Assim, eu vim ter uma lida muito próxima, né? Com a Laura. Assim, foi a primeira na família, né? E vim ter um trato muito próximo. E assim, eu sempre admirei muito a mãe dela pela forma como... É normal, é uma criança normal, faz as tolices dela, quando precisa pegar as palmadinhas dela, ela pega as palmadas, vai fazer o dever de casa, vai estudar. Porque tem gente que acha, como você falou, ah, é o cromossomo do amor, é diferente, criando uma bolha. Não, é uma criança normal. Sim, normal. Sim. Eu trouxe aqui para vocês, não sei se eu posso ler, creio que sim, algumas frases que demonstram capacitismo, algumas que a gente escuta no dia a dia. Quer ler, Angela? Quer que eu leia? Não, leia você. Então, vamos lá. Frases, vamos a expressões que exemplificam na prática o que nós estamos falando. Primeiro, primeiro que eu digo, frase de número um, né? Pessoas com síndrome de Down não conseguem alcançar o mesmo nível intelectual que as outras. Dois, é melhor manter as pessoas com síndrome de Down em ambientes segregados, para não atrapalhar o desenvolvimento dos demais. Três, não faz sentido investir em educação para quem tem síndrome de Down. Eles nunca vão contribuir de maneira significativa. Quatro, devemos ter expectativas mais baixas para pessoas com síndrome de Down. Afinal, não são capazes de realizar tarefas complexas. Cinco, não adianta incluir pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Elas não são produtivas como os outros funcionários. Seis, a vida de uma pessoa com síndrome de Down é uma carga para a família e para a sociedade. Sete, pessoas com síndrome de Down não podem ter relacionamentos ou famílias. É melhor que vivam isoladas. Oito, não vale a pena investir em programas de saúde para pessoas com síndrome de Down. Eles não contribuem para a sociedade de forma significativa. Nove, é compreensível que as escolas recusem a matrículas de alunos com síndrome de Down. Afinal, eles não acompanham o ritmo dos demais estudantes. E dez, se uma pessoa com síndrome de Down alcança alguma conquista, é mais por sorte do que por mérito próprio. Então, assim, essas frases, elas mostram, elas exemplificam atitudes capacitistas. O que é o capacitismo? É o preconceito relacionado a uma pessoa com deficiência. Porque acaba subestimando as habilidades. Habilidades que devem ser valorizadas. E o tempo de cada um que deve ser respeitado. É verdade. Mas como a gente está com o tempinho um pouquinho curto, eu queria que vocês falassem para a gente rapidinho sobre a programação de vocês para o dia de hoje. Como é que vocês vão fazer essa programação para a população? Bom, a nossa programação de hoje, nós vamos iniciar com uma roda de conversa. Na ALAP, tá? Na Assembleia Legislativa do Estado. Onde nós teremos os representantes das três esferas, Legislativo, Executivo e Judiciário. E nós teremos também palestra com os especialistas da área, né? Médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista. Tudo para dar às pessoas informações sobre a síndrome de Down. Amanhã nós teremos um piquenico no Museu Sacaca, onde todos estão convidados. Cada um deve levar o seu lanche, né? E lá nós faremos uma roda de conversa, vamos trocar experiências, as crianças vão brincar. Os adolescentes também, de repente, arrumam até o namorado, né? Nunca se sabe. E no dia 23, nós temos também um ponto bem importante, que é a nossa caminhanda. Anda, por causa da sigla da associação. É uma caminhada no entorno do Mercado Central, tá? Com a concentração a partir das 16 horas. Todos estão convidados. Nesse momento, nós vamos ter a caminhanda, nós vamos ter pintura de rosto, nós vamos ter palhaços, né? Para brincar com as crianças. Nós teremos a parte cultural também, algumas músicas, dança. Então, é uma programação bem bacana. A sociedade toda está convidada a participar. Vamos ter vacinação. Ah, gente. Quem está com o seu cartão de vacina atrasado, leve a sua criança. Leve o documento. E o cartão. E o cartão de vacina. Muito certo. Para poder se tomar. Mas olha, eu queria... Só que você falou essa coisa sobre arrumar o namorado, né? E eu acho que podia encerrar isso de uma maneira até lúdica, viu? Porque tem uma história no garoto. Ele ensina até como fazer o jeito correto de pedir a mão de uma garota. Um garoto com síndrome de Down pedindo a mão da outra menina que tem síndrome de Down para o pai dela. Olha só o que ele fez. E o que você diz para ela que você não é o que, Carlos? E eu não sou capaz de gesto. Eu não sou, não. Eu só quero pedir a sua mão. Ah, vai. E deixe eu comigo. Eu deixe. Porque você sabe que eu sou... E na rua. Eu sou romântico. E eu sou o cara assim, ó. E eu sou o cara de puta fora. Mas eu sou o cara bacana. E é trabalhador. E é trabalhador, né? É trabalhador. Isso, é trabalhador. Então, eu vou fazer uma coisa. Você fala bem, não tem entendimento, né? Eu quero ser dela. Eu vou fazer assim. Deixa você dar uma na coela. Só que a mamãe dela e eu ficar de olho em vocês. Já. E não. E não. E depois. E não tem tanto. E tu mesmo. Então, eu vou fazer o seguinte. E já. A mamãe está de olho. E eu sou o cara dela. Respeito. E você sabe que eu não tenho nada. Ele está bravo. Despeito. Ótimo, óbvio. Então, tá bom. Dá a mão pra ele agora. Obrigado, viu? Dá a mão. Isso. Aí! Olha aí. Que lindinho, gente. Ele disse que ele é romântico. Ele é romântico. Todas as suas limitações. E entender que é uma pessoa como qualquer outra. Não tem diferença nenhuma. Apenas isso. Pessoa como qualquer outra. Então, eu queria agradecer a participação de vocês aqui. E falar um pouquinho sobre a programação de vocês. E desejo um bom evento pra vocês e pra todo mundo que vai participar. Pronto. Querendo também agradecer, em nome da Associação Norteardão Amapá, em nome de todos os pais e pessoas, pais de pessoas com síndrome de Down e pessoas com síndrome de Down. Pra gente estar aqui, ter esse espaço na comunicação, levar informação de qualidade, faz toda a diferença. Nós acreditamos que a informação, ela traz a transformação que nós precisamos. E nós temos buscado isso pra dentro do nosso estado. Qualidade de vida, bem-estar para as pessoas com síndrome de Down e seus familiares também. Obrigada. É isso aí. Obrigado. Bom dia. E só aproveitando aqui, mandar só um abraço pra Sasha, que é cunhada da Zilana, ela tem síndrome de Down. E também a Letícia, que a gente falou sobre a questão de se as pessoas com síndrome de Down trabalharem. Lá do Tejap, que é fotógrafa, já fez até a exposição de fotos. Então, um abraço especial pra elas, que são pessoas maravilhosas. Obrigada, meninas. Obrigado, bom dia. Agradecemos, bom dia. Titi, com Titi, contive tudo. Muito bem, no relógio da Diário. Oito e vinte e dois. Hora do apoio. Apoio cultural. Mas já, já, a gente volta. Confira agora o apoio cultural. Diário FM. Ouça agora, direto de Brasília, a deputada federal do Amapá, professora Goretti. Olá, aqui quem fala é professora Goretti, sou a deputada federal. Iniciamos nossas atividades legislativas com força total. Eu vim compartilhar com vocês as importantes comissões que eu estou fazendo parte esse ano. Como titular, estou na Comissão dos Direitos das Mulheres, que é a pauta prioritária no nosso mandato. Também sigo firme e forte na Comissão da Educação, que é a minha principal bandeira de luta. E também estou na Comissão do Esporte, que é uma bandeira nova que passei a defender este ano. Como suplente, estou nas Comissões de Indústria e Comércio e Serviços, na Comissão de Legislação Participativa, na Comissão dos Povos Originários e na Defesa dos Direitos dos Idosos. Essas são minhas novas bandeiras de luta. Como vocês podem ver, estarei participando de debates e discussões de temas extremamente importantes. E se vocês quiserem contribuir com alguma sugestão, é só mandar mensagem nas minhas redes sociais. Conto com a participação de todas e todos. Um forte abraço. Você acabou de ouvir, direto de Brasília, a deputada federal do Amapá, professora Goretti. Acompanhe também nas redes sociais, arroba professora Goretti. Até a próxima. Estamos no meio da obra aguardada há mais de 50 anos no Amapá. O novo hospital de emergência. Esse é o Goz em Ação. O governo deu pontapé inicial na construção. Já estamos a todo vapor para solucionar esse problema histórico. O HE será a maior obra de saúde da história. Com investimentos de cerca de 129 milhões de reais, serão 15 mil metros quadrados, 5 andares, pronto atendimento, centros cirúrgicos. E não é só isso. O GOV já entregou o Hospital de Santana e também trabalha em outras ações importantes, como o Hospital de Oiapoque, o Hospital da Criança, o Centro de Radioterapia e a Maternidade Moeluzia. Além de investir em equipamentos de imagem e fortalecer o tratamento de câncer e osconizados para todo o Estado. O Amapá vive um novo tempo, onde a saúde é prioridade. Governo do Amapá. Garantia e qualidade é com a Monte. Aproveite nossas ofertas da seção hidráulica. Bomba sapo por apenas R$ 289,90. Caixa d'água de mil litros por apenas R$ 309,90. Tubo soldável de 25 milímetros por apenas R$ 19,90. Tubo de esgoto de 100 milímetros por apenas R$ 59,90. Calha beiral de 3 metros por apenas R$ 139,90. Cadastre-se no Monte Fideliza. Compre, pontue e troque por prêmios ou cashback. Monte. Conexão Brasília. Conexão Brasília. Todos os sábados, de sete às nove da manhã, com Kleber Barbosa. Estamos no meio da obra aguardada há mais de 50 anos no Amapá. O novo hospital de emergência. Esse é o Govem Ação. O governo deu pontapé inicial na construção. Já estamos a todo vapor para solucionar esse problema histórico. O H.E. será a maior obra de saúde da história. Com investimentos de cerca de R$ 129 milhões, serão 15 mil metros quadrados. Cinco andares, pronto atendimento, centros cirúrgicos. E não é só isso. O Gove já entregou o Hospital de Santana. E também trabalha em outras ações importantes. Como o Hospital de Oiapoque, o Hospital da Criança, o Centro de Radioterapia e a Maternidade Moeluzia. Além de investir em equipamentos de imagem e fortalecer o tratamento de câncer e oscomizados para todo o Estado. O Amapá vive um novo tempo. Onde a saúde é prioridade. Governo do Amapá Está entregue, está bonito, está diferente. É a Prefeitura trabalhando para a nossa gente. Nova Ponte Sérgio Arruga. A maior obra de mobilidade urbana da história de Macapá. Está entregue. A nova ponte duplica a capacidade de fluxo, moderniza o trânsito, traz mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Trabalhando, trabalhando. Já são cento e dezoito obras entregues aos macapaenses. Prefeitura de Macapá. Três anos de trabalho. Construindo uma nova Macapá. Todos os sábados, de nove às onze da manhã, tem o programa Togas e Becas. O resumo das notícias da semana. Na apresentação, Helder Carneiro. Atenção Macapá. Já pensou em ter vivo fibra pagando a metade do preço? É isso mesmo. Vivo Fibra 300 Mega com 50% de desconto por 12 meses. Essa oferta é especial e por tempo limitado. Com Vivo Fibra, você terá a melhor experiência. Imagine assistir as suas séries favoritas com mais estabilidade, trabalhar em casa com a maior velocidade de upload e ainda jogar online com a melhor internet. Tudo isso por um preço imperdível. Aproveite agora e tenha a internet mais escolhida do país na sua casa. Vivo Fibra 300 Mega com 50% de desconto. Não perca tempo. A oferta é por tempo limitado. Envie agora mesmo uma mensagem para o WhatsApp. 96991107557. Assine Vivo Fibra e aproveite. Vou repetir a nota aí. 96991107557. Consulte condições e disponibilidade. Se você busca uma oportunidade para adquirir o seu lote, não perca essa chance. Vem para o Recanto dos Pássaros, aqui na Zona Oeste. O primeiro loteamento do quilômetro 9. E as obras estão a todo o apoio. Aqui vai ter asfalto, água, tratamento de esgoto e iluminação em LED. Não perca tempo. Aproveite nossas condições de lançamento com parcelas a partir de 274 reais e 66 centavos. Recanto dos Pássaros. Seu novo lote está aqui, no loteamento Amazonas Empreendimentos. Saiba mais pelo WhatsApp 991241878. Depois da Expofeira, depois do Réveillon e do Startup 20, o Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos. O que mais gera emprego e renda. Dias 15 e 16, tem o Metabólica, evento internacional de médicos. E de 19 a 22 de março, tem o Encontro Nacional da Abra. O Brasil, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Em Gueraja, participe. Fatue, governo do Amapá. Procure pela Diário FM na sua loja de aplicativo. E ouça em qualquer lugar. É amanhã, a partir das oito da manhã. Inauguração do Açaí Atacadista Macapá, Zona Norte. Na rua Tancredo Neves, quinhentos e vinte e oito. Não perca, Açaí Atacadista, para todos, de sol a sol. Depois da Expofeira, depois do Réveillon e do Startup 20, o Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos. O que mais gera emprego e renda. Dias 15 e 16, tem o Metabólica, evento internacional de médicos. E de dezenove a vinte e dois de março, tem o Encontro Nacional da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Em Gueraja, participe. Fatue, governo do Amapá. Vem que tem, vem que tem. De segunda a sexta, de meio-dia e trinta às duas da tarde. Com Costa Filho e Rodrigo Silva. Depois da Expofeira, depois do Réveillon e do Startup 20, o Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos. O que mais gera emprego e renda. Dias 15 e 16, tem o Metabólica, evento internacional de médicos. E de dezenove a vinte e dois de março, tem o Encontro Nacional da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Em Gueraja, participe, fature. Governo do Amapá. Ofertas hortifruti de quinta a domingo, no supermercado Santa Lúcia. Alface dois e sessenta e quatro. Tata lavada oito e noventa e nove. Limão três e vinte e nove. Melancia três e trinta e nove. Melão amarelo quatro e quarenta e nove. Pepino três e noventa e nove. Pitaia dezessete e noventa e nove. Repolho cinco e noventa e nove. Tangerina importada quinze e noventa e nove. Tomate sweet grape cento e oitenta gramas, oito e vinte e nove. Uva vitória gota mel duzentos e cinquenta gramas, cinco e trinta e nove. Aproveite! Hortifruti de qualidade e ofertas de verdade. Só no Santa Lúcia. Todo mundo lembra como era o HE. Pra amenizar a situação, fizemos uma grande reforma. Equipamentos novos e oitenta espaços foram renovados. Mas esse é um prédio inadequado. A solução é o novo hospital de emergência. A obra começou. Um prédio novo, moderno, digno de uma saúde decente pro nosso povo. Novo HE. Obra iniciada. Governo do Estado. Trabalhando no Amapá inteiro. Apoio Cultural Diário FM. Noventa ponto nove. Derruba preço, chama, casa e construção. Somente quinta, sexta e sábado. Argamassa Quartzolite AC1. Oito e noventa e nove. Forro PVC. Onze e noventa e nove. Tubo de esgoto. Quarenta e dois e noventa e nove. Derruba preço, chama, casa e construção. Todo mundo lembra como era o HE. Pra amenizar a situação, fizemos uma grande reforma. Equipamentos novos e oitenta espaços foram renovados. Mas esse é um prédio inadequado. A solução é o novo hospital de emergência. A obra começou. Um prédio novo, moderno, digno de uma saúde decente pro nosso povo. Novo HE. Obra iniciada. Governo do Estado. Trabalhando no Amapá inteiro. Começou a mega liquidação da NIM Magazine. Vem aproveitar a maior e melhor oferta do Estado. Na liquidação da NIM Magazine você encontra celulares, lavadoras, televisores, estofados, centrais de ar, fogões, refrigeradores, cama box, roupeiros, notebooks e impressoras. E muito mais. As desenhadas estão preparadíssimas, espera de receber. Vem pra maior liquidação da NIM Magazine. NIM Magazine, Macapá e Santana. Uma boa notícia. O governo do Estado começou a obra do novo hospital de emergências de Macapá. Vai substituir o atual HE, que tem mais de 50 anos e uma estrutura inadequada para funcionamento. A obra é um prédio de cinco andares com mais de 1.500 metros quadrados e deve durar dois anos para ficar pronta com todos os equipamentos. O governo já tem os recursos para fazer a obra, fruto de emenda do senador Davi Alcolumbre. O Exército Brasileiro cedeu o terreno e a Secretaria de Saúde tem musculatura para manter o novo hospital, porque não basta ter a obra, um hospital também precisa de recursos para funcionar. O novo HE é a maior obra de saúde do Amapá e o governo do Estado considera a saúde pública a prioridade absoluta, imediata e inegociável da gestão. Sem dúvida, uma boa notícia. Vamos acompanhar a obra do novo HE, para que ele fique pronto e possa salvar vidas de nossa população. No relógio da diária. 8h34. Vambora, vambora, vambora. Tá na hora, tá na hora. Então bora, bora, bora. Vambora. E pra quem tá acordando agora, aconselha-se a amarrar o bode velho, botar as barbas de molho e não embarcar em canoa furada. É prevenir, prevenir pra não remediar. Porque macaco velho não pula em galho seco. Repórteres em rede WhatsApp. Nas ruas e com as ruas. Nos ares e nos lares. Repórteres em rede WhatsApp. Não basta só estar nas ruas, tem que estar com as ruas. A rádio que se fez TV. É, porque lugar de repórter é na rua. Oi, Luiz Mano, aqui é o Gabriel. Eu escoco os seus, porque a nossa semana. A manhã eu consigo cancro. Porque lugar de repórter é na rua. Até o Gabriel sabe. E nem o sol, nem a chuva cobrem melhor a cidade do que eles. Repórteres velozes, audaciosos, petulantes e bem informados. É pra falar, contar e informar. Costa Filho. Costa Filho, olho vivo. Conte-me tudo, não esconda nada. Ok, Kleber, de volta no programa Luiz Mello Entrevista. E eu estou aqui no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mais precisamente na quadra aqui da igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No Castra Móveis, viu, o Kleber Barbosa. E essa semana os gatos, né? Os gatinhos estão aqui. E eu estou aqui ao lado da doutora, que é a Ingrid. A Ingrid, que é veterinária, está fazendo esse trabalho através da Prefeitura Municipal de Macapá. Doutora Ingrid, bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que está sendo feito esse trabalho e essa semana com os gatos, né? É, essa semana nós estamos atendendo os felinos, tanto macho quanto fêmea. É, como é que é feito aqui, doutora? Explique aí pra gente, pra quem está acompanhando, pra quem está aí com o seu gatinho em casa, pra trazer aqui. Tá. Nós atendemos 15 senhas diárias, de segunda a sexta, tá? Não importa se é macho ou fêmea, que seja gatinho. Essa semana, até sexta-feira, a gente vai estar atendendo os felinos. Se você tem interesse, você precisa, primeiramente, cadastrar o seu animal no Censo Municipal Animal, que fica no site da Prefeitura, tem um link pra fazer o cadastro, é bem simples e rápido. Então, já agiliza, cadastre seus animais, todos da casa, independente se vai castrar ou não, porque a gente também utiliza o Censo pra avaliar questões de vacinação antirrápica, que é importantíssimo. Pra trazer no castramóvel, você vai precisar do Censo Animal Impresso e os seus documentos, RG, CPF e comprovante de endereço. Tudo xero. Só trazer. O seu animalzinho pra vir, ele precisa estar em oito horas de jejum, ou seja, você precisa iniciar esse jejum meia-noite do dia anterior pra trazer no dia seguinte, tá? Esse jejum é livre de água e de alimentação, pra ele poder fazer a coleta de sangue da triagem e verificar se o seu animalzinho está apto pra cirurgia. É necessário que todos os gatinhos venham na caixa de transporte, tá? Essa caixa de transporte você consegue em casas agropecuárias, em pet shops e clínicas que vendem, tá? E se o seu animalzinho for fêmea, precisa do macacão cirúrgico para já sair da cirurgia com a roupa adequada. Se for macho, a gente indica o uso do colar elizabetano, que é um colar de proteção do pescoço. E é necessário, são os itens obrigatórios. A caixa, a roupinha cirúrgica se for fêmea e o colar elizabetano para os machos. Doutora, qual é o tempo de recuperação da cirurgia? Nós começamos a triagem a partir das oito da manhã e a gente, como estamos atendendo os quinze, assim que for liberado da triagem, o animalzinho já segue pro centro cirúrgico pra guardar a cirurgia. A cirurgia, o processo de anestesia dura em torno de vinte, quarenta e cinco minutos, a cirurgia é rapidíssima, tá? A gente tem uma média aí de seis, sete minutos por animal e é uma cirurgia minimamente invasiva. A gente leva de um pontinho no máximo a dois, extrapolando assim quando tem que fazer dois pontos. Mas é uma cirurgia de recuperação muito rápida e menos invasiva pro seu animal. No caso de recuperação também pro animal? É, a recuperação a gente trata aí um pós-operatório de até dez, de dez a quatorze dias com limpeza de ferimentos e aplicação de medicações. Isso o doutor vai fazer em casa, a gente ensina como vai fazer e passando esses dez dias a gente já pode retirar os pontos. O gatinho macho não precisa retirar pontos, as fêmeas retornam a partir de dez dias pra retirada de pontos. Tá legal. Doutora Ingrid, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de toda a equipe aí da Prefeitura de Macapá. Eu que agradeço. Castilhação é um ato de amor, traga seu animal, é importantíssimo pra saúde e longevidade do seu animal. Tá legal. Então tá aí, Kleber. Olha, eu tava aqui na frente, viu, Kleber Barbosa? Passou um amigo aqui, um colega perguntando se eu ia fazer. Não, não tem nada a ver. O comentário aqui foi o mesmo, mas tudo bem. Aqui no estúdio também, a gente ficou curioso, curioso de saber. Pois é, inclusive o Paulo Sérgio, trabalhamos na difusão de decórdia, tu tá aí, tu vai fazer alguma cirurgia. Gatinho. É, só muda o nome, né? Nos humanos... Vamos abrir uma exceção hoje. Castral, castro, castro. Só muda o nome, né? Nos seres humanos é a vasectomia. É. Exatamente. Tá certo então, Costa. Tá certo. Então é isso, olha. E essa semana, até amanhã, tá previsto aí somente os gatinhos, saber se vai se estender mais. Só perguntar aqui pra doutora, já tem alguma informação se vai se estender pra semana? É, nós temos a partir da semana que vem os cães machos, é as mesmas orientações, e na semana seguinte vai ter a castração de gato cadelas, tá bom? Até o momento é o que nós temos de informação. Tá certo, vai ser aqui a doutora Ingrid Quintela, com informações aqui dentro do programa Luiz Melo Entrevista. Sempre no apoio cultural da Farói Companhia. Na Farói Companhia, você sabe, lá não tem crise, tem negócio. Farói Companhia é a Céssio Guedes, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É só falar com o Boa Coense Marinaldo Machado. E também da SOMAI, sistema de energia solar, você economiza até 95% na conta da sua energia. É só você ligar e falar com o Douglas Camelo pelo 98808-8501. Aqui direto do Perpétuo Socorro. Eu sou o Costa Filho para o programa Luiz Melo Entrevista. Falei o Costa. Ó, já tá pra ouvir aqui as turbinas sendo acionadas. Atenção, hangar. Melocóptero decolando. Alô, alô, comandante Anderson, base chamando o câmbio. Bom dia, Kleber. Bom dia, comandante. Já não escuta aqui. Olha só, pouso já autorizado. Hoje direto da Zona Norte, Kleber. Quem é que tá com o senhor aí? Olívio Fernandes. Olívio Fernandes, o bom copiloto, não é? Leve e suave. Leve e suave. Fala, Olívio Fernandes. Oi, Kleber. Zona Norte, Macapá, comandante. Onde é essa localização, comandante? Estamos aqui na Perimental Norte. Perimental Norte ou não? É as duas, Perimental Norte e a... Tranqueta Neves. E a Dilson, né? A Dilson, José Pinto Pereira e Tranqueta Neves. E a Perimental Norte tá longe. Tá lá pra região de Serra do Navio, o Cupiti. É porque a 210 começa por aí, né? Isso, Kleber. A BR-210, conhecida também como Perimental Norte. Isso, mas já vamos mostrar aqui o que... Caramba! Kleber, nós estamos mostrando o pátio do Beto Trampo. Encheu de novo? Pátio. Olha como é que tá. Tá entupido. Caramba! Até o Tucupi. Tá muito cheio, né, cara? Tá cheio. E olha que já foram alguns embora, né? Já alguns embora, acho que o governo do estado, a última vez nós falamos com o diretor, ele falou exatamente o leilão que tava acontecendo pra tentar desvaziar aqui, mas o que a gente observa aqui, essas imagens, parecem ninho de formiga, né, Kleber? Impressionante. O pátio do Detran ainda muito cheio. Quantos carros aí, mais ou menos? Não tem uma noção, comandante? Mais de quinhentos. Ah não, a última estimativa falava em seis mil, lembra? Nossa. Caramba, é muita coisa. É um quarteirão inteiro, Kleber. Mas não é só aí, né? Porque a parte coberta é tudo carro também. É, nessa parte coberta tudo é carro. Pois é, a parte coberta que a imagem aérea não dá pra captar, também tem carro. Aí você vê de um lado, de outro lado, é, totalmente tomado pelos veículos que estão sendo, que estão apreendidos aí nas blitzes, e aí colocado aqui. É carro de todos os anos, todos os modelos, todas as marcas, enfim, né, imagem do comandante Anderson tá flagrando aqui da, da imagem aérea do comandante Anderson. E, Kleber, a maioria dos carros tá se deteriorando aqui. Dá pra gente observar que tão tudo quebrado já, a vida é quebrado, ó. É. Infelizmente, né? Não vai ter mais volta. O Olívio Fernandes, que fez o serviço militar obrigatório, se tiver, se der uma ordem unida aí, vai caber mais, viu? É verdade. Dá pra espremer mais. Coberta e alinhado aí. Coberta e alinhado. Aí, é, tá certo então. Aliás, carros e motos, né? Dá pra ver agora as motos. Parece formiga daqui de cima. Olha essas imagens que o comandante Anderson tá flagrando aí. Você vai conversar com alguém aí, Olívio? Não, não. O diretor não chegou por aqui ainda. Mas a gente vai marcar uma outra data pra retornar aqui e falar com o diretor. A gente sebra aqui. Vamos embora, comandante. Vamos embora, Kleber. Tá bom, tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Sempre no apoio cultural, da ferragem São Sebastião, tudo para a sua construção no primeiro de maio, entre canal e o mito senhor rapaz do trem. Sinterkennedy, compre no varejo com preço de atacado nas lojas Sinterkennedy. Preço de atacado Sinterkennedy. 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 E também da Laboratório Colares, todos os tipos de exames de laboratoriais de Acapá e Santana. Vamos embora, um abraço, até amanhã, até amanhã, comandante. Até amanhã. Até amanhã. Então, pouso autorizado. No relógio da Diário, oito e quarenta e seis. Titi, o Titi, conte-me tudo. Vamos agora para a entrevista? Titi, pô, Titi. Já foi? Ó, ó, Kleber, nós estamos recebendo o deputado Dorinaldo Malafaia, está aqui no telefone com a gente. Bom dia, deputado. Bom dia, Alana. Tudo bem? Tudo bem. Como é que está por aí, por Brasília, deputado? É muita luta, né? Ontem nós tratamos de alguns temas aqui sobre a questão do ensino médio, sobre a questão da chamada saidinha temporária, né? Pois é, a gente acompanhou essa live ontem, Nanda, estava no ponto de encontro aqui no ar e estava rolando a votação. Quer dizer que acabaram com a saidinha. Exatamente. A proposta que veio do Senado, veio, tinha uma proposta da Câmara que era mais rígida, né? Mas veio uma proposta do Senado muito interessante que a Casa acabou apoiando com ampla maioria, que é exatamente finalizando, né? Suspendendo as saidinhas e criando alguns critérios. Então, esse texto agora vai para a sanção do presidente. Então, é algo que é importante, né? Porque realmente é um apelo da população em termos dessa flexibilidade que tinha, né? Que para uns significa ressocialização, mas na prática a gente tem visto que tem muito excesso e muitos dos detentos que utilizavam desse benefício acabavam utilizando para cometer crimes e outras atrocidades. Então, diante disso, teve um ajuste nessa medida e foi acatado por ampla maioria dos deputados a questão do fim da saidinha de acordo com o texto que veio do Senado. Muito bem, deputado. Mas também o mês de março traz para a gente aqui a passagem dos quatro anos, né? Desse flagelo mundial que foi a pandemia. O senhor, inclusive, chegou ao Congresso Nacional sendo, trazendo das urnas e o recado, né? O cara da vacina, né? O senhor comandou a vigilância sanitária no pior período aqui da pandemia. O que que ficou, viu? O que que falar em quatro anos dessa pandemia traz para o senhor que tipo de reflexão, hein? E detalhe, só antes de complementar aqui o deputado falar, o deputado falava quase todo dia aqui no programa, né? Sobre essa questão da pandemia, dando aí conselhos para as pessoas, falando sobre a questão da vacina e agora sim, deputado. Quais são essas lembranças desse período aí? O que que a gente pode lembrar antes da vacina, depois que ficou essa lição? Olha, Lana e Kleber, foi um momento muito difícil para todos nós. Você lembra muito bem que realmente na Diário FM nós, eu exercia, né? Junto com o Melo, com toda a equipe, é uma missão de comunicar primeiro, inclusive na Diário, né? A gente usava muito, né? Tinha uma parceria onde todo dia de manhã, seis horas da manhã, sete horas, o Melo me ligava e perguntava exatamente quais eram as primeiras notícias e orientações, né? A gente sabe a ferramenta que o rádio é e como que isso deveria chegar nas primeiras informações, orientações para as pessoas. E a gente exerceu muito, exercitou muito esse instrumento que foi a rádio. Quero até aqui de público parabenizar vocês porque, de fato, os quatro anos que a gente enfrentou e dois anos ininterruptos enfrentando a pandemia, a rádio foi fundamental. Mas eu lembro que das questões que me marcaram muito foi o início, né? De como que eu recebi a notícia. Eu estava em Brasília, numa reunião política em Brasília, na época, e estava no aeroporto de Brasília quando assisti na televisão o Tedros Adhanom, que eu tive a oportunidade agora de conhecer pessoalmente, que é o secretário-geral da OMS, do seu Mundial de Saúde, decretando o estado de pandemia, né? Eu confesso para vocês que fiquei abalado no primeiro momento quando ouvi ele falando e expressando que a gente tinha que usar máscara, que nós não sabíamos exatamente qual era a origem do vírus, mas que era uma emergência internacional, uma pandemia. E parecia sempre algo distante, né? Que não poderia chegar até nós. Sim, exato, né? Ou seja, tinha os casos na China, mas eu levava muito a sério as declarações da OMS, porque eu sei a capacidade profissional deles, científica, e dizia, olha, se eles estão decretando emergência, porque a coisa é muito grave. Eu lembro que fui numa farmácia, num aeroporto, comprei a máscara, entrei no avião. Então, quando desci no Amapá, a primeira ligação que eu recebo é do governador, do então governador Valdez, dizendo, olha, a situação é gravíssima, você está escalado para coordenar o enfrentamento à pandemia, né? E aí, a partir disso, eu fui direto para a SVS, convoquei todas as instituições de defesa civil, Secretaria de Saúde da época, teve Anvisa, né? Porque a Anvisa era fundamental no controle da entrada e saída nos aeroportos. E a partir disso, a gente passou, então, a criar um plano de contenção. Eu lembro que nós recebemos a informação no dia 11. No dia 13, aí na Diário FM, eu anunciei o primeiro caso. O primeiro caso de uma mulher contaminada no Amapá. E é curioso que o primeiro caso, o caso 01, foi tão desesperador que a gente teve que, para tentar encontrar a senhora, ela chegou a um ponto de desespero de tentar se suicidar. Isso, pouca gente sabe disso. Nossas equipes tiveram que fazer, sabe, uma busca dessa senhora para poder acalmar, porque no desespero, né? Naquele primeiro momento, a informação que nós tínhamos que o vírus era natal. Ou seja, contaminou, você tinha pouquíssima chance de sobrevivência. Então, começamos, então, a mapear, né? Os casos a partir dela. Depois teve o segundo caso, né? Depois teve a contaminação pela via dos hospitais. Os nossos colegas profissionais de saúde começaram a se contaminar e foram mais de 30 mortos na área da saúde. Então, começamos a atuar com a única ferramenta que a gente tinha, que era as informações da ciência, que não tinha jeito, era distanciamento social. Quarentena, isolamento, certo? Essa era a medida de contenção não farmacológica que a gente tinha. Deputado, você falou das perdas do pessoal da enfermagem, do pessoal da saúde. Claro, isso, como eu já disse, é um flagelo, né? Se a gente for ver caso a caso, sempre são relatos, assim, dramáticos. Mas, em especial, você sendo enfermeiro, não é? Muitos casos de contaminação por profissionais da saúde, elas se davam no final de uma jornada, no final de um plantão. Na hora de tirar o EPI, a pessoa acabava se contaminando. O que ficou de legado em termos dos protocolos sanitários, dos protocolos de prevenção, hein, deputado? Então, eu tive perdas de amigos, né? Amigos mesmo, pessoas que eu estudei. Teve uma enfermeira que eu, muito querida, no pronto-entendimento infantil, que essa minha colega veio a falecer e foi um... A gente sentiu muito, né? Teve o Evandro, que era do sindicato, um outro companheiro nosso, que a gente tinha muito contato, uma pessoa especial. Enfim, vários outros colegas que perderam a vida, né? Nesse enfrentamento, e era exatamente nessa transição, sabe? Eles tinham muita preocupação de levar o vírus para casa, né? Mas, mesmo assim, ainda tinha esse risco, né? No processo de mudança. Então, uma das lições para a gente é exatamente o quanto, né? Essa categoria foi prejudicada, no sentido, né? Foi atingida, né? Ao exercer uma profissão tão importante que era a proteção. A lição que fica para mim é exatamente a valorização dos profissionais. A gente precisa... Eu acho que com esse debate, Kleber, veio uma série de questionamentos sobre o papel da enfermagem nos hospitais. Ou a enfermagem, os médicos, mas os enfermeiros em especial, enfermeiras, esses profissionais estão 24 horas. Eles não têm sobreaviso, eles estão lá. Então, é a turma que fica na linha de frente e que está para tudo, né? Então, quem realmente foi mais atingido e que foi mais... Que teve mais prejuízos do ponto de vista da sua saúde foi a enfermagem, né? Por representar exatamente 70% da força de trabalho nos hospitais. Então, a lição é isso. Como é que a gente consegue reposicionar uma categoria, valorizar uma categoria? Eu acho que o debate do piso veio, do piso salarial, mesmo com todas as distorções, eles veem nesse sentido, viu, Kleber? Porque foi um reconhecimento também popular do esforço desses trabalhadores. Mas as perdas foram assim, irreparáveis, né? Bom, a gente falou que o senhor... Acho que fica também de lição como que a gente enfrenta outras pandemias com mais proteção, sabe? A gente falou aqui que o senhor foi conhecido como o cara da vacina. Quando chegou em Brasília, tomou posse no Congresso Nacional, passou a integrar a frente parlamentar da vacina. Nesse colegiado, o senhor também foi muito contundente. Chegou a afirmar que tem gente lucrando com fake news sobre vacina. Quem são elas? São pessoas, empresas, são grupos políticos? O que dá para falar? É, eu lancei aqui uma frente em defesa das vacinas. Tive a assinatura de 179 parlamentares. E hoje essa é a frente mais reconhecida, né, pelo Ministério da Saúde. Eu tenho atuado muito com o Comitê de Enfrentamento à Fake News, que é um dispositivo do governo que congrega uma série de instituições, com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, a SECONDO, o Ministério da Justiça. Por que eu fiz essa afirmação, Kleber? Essas são informações internas desse comitê que o próprio governo constituiu. O que que acontece? As pessoas que estão divulgando, o rastreio que foi feito pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal, já dão conta de que algumas pessoas em redes sociais estão monetizando com a informação falsa, né, com a notícia que gera medo nas pessoas e, portanto, derruba as cobertoras vacinais. Aí, quando a gente vai para dentro dessas informações, nós percebemos que tem alguns profissionais de saúde, lamentavelmente, lucram nas suas páginas com isso. Então, por exemplo, não só no Brasil, mas fora, tem uma rede do movimento antivacina, que tem alguns profissionais médicos, outros profissionais de outras áreas, que defendem a não vacinação e, portanto, com as notícias falsas que são emitidas, essas pessoas estão monetizando, estão ganhando dinheiro. E a mesma coisa está acontecendo com parlamentares, quando lançam as informações e conseguem ganhar tantas curtidas e também monetizando o seu canal, principalmente no YouTube. Então, portanto, a gente tem essas informações, é parte de uma reunião que nós teremos com o Ministério Público Federal, ontem a minha equipe reuniu com o Ministério Público Federal e o Comitê de Combate a Fake News. Então, a gente está trabalhando nisso, sabe, que é detectar essas pessoas que estão monetizando com isso, que estão lucrando com isso, com desinformação, com informação falsa e deixando a população numa situação fragilizada. Então, essa é uma das questões. A frente das vacinas, Kleber, está indo tão bem que hoje pela manhã, eu vou até dar em primeira mão aqui para vocês, que o Amapá vai receber realmente uma quantidade de vacinas da dengue. Nós não estávamos nessa tabela de distribuição e hoje eu consegui, através da Secretaria Nacional de Vigilância, protocolar um ofício e ela me comunicou hoje de manhã que será acatado o nosso pedido para que o Amapá receba exatamente essas vacinas. Hoje nós vamos reunir com o governador e a ministra ao meio-dia ou uma hora da tarde para tratar desse assunto também. Maravilha, que boa notícia. A gente estava aqui realmente preocupado com essa questão. Então, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, falando com a gente ao vivo de Brasília, nesse mês de março. Tão complicado ainda para a gente lidar com esse tipo de coisa, mas não podemos deixar de trabalhar um dia sequer para mudar esse quadro e honra as vidas que a gente perdeu e continuar esse legado. Obrigado por ter participado com a gente hoje. Obrigado, Kleber. Só também me solidarizar, porque de fato nós tivemos mais de 2 mil pessoas que foram a óbito, que morreram. Eu disse na última entrevista que a gente acompanhou todo esse processo e a gente lamenta muito, sabe, Kleber, que a gente não pôde fazer um rito de passagem realmente para essas pessoas. Eu acho que a memória é muito importante a gente relembrar. As pessoas que nós perdemos foram profissionais de saúde, profissionais do rádio, moradores dos mais comuns, das pessoas que a gente tinha muito contato. E perdemos essas pessoas e não conseguimos fazer alguma coisa que é muito importante para o ser humano, que é despedida. Em virtude da gravidade do momento, a gente não conseguiu se despedir. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica, um sentimento vazio para todos nós, como se a gente não tivesse, que essas pessoas não tivessem morrido, elas tivessem desencantadas, elas tivessem desaparecidas. A gente não conseguiu fazer esse rito de passagem, essa despedida. Então, eu queria aqui me solidarizar a todas as famílias e lamentar realmente que a condução na época por parte do governo federal tenha sido tão lenta, tão inábil, ao ponto de a gente ter perdido tantas pessoas que poderiam ter sido evitadas. Então, muito obrigado, ouviu? E eu agradecer aos amapaenses pela confiança. O fato de eu estar hoje como deputado federal se deve exatamente ao reconhecimento que a população me deu através do trabalho, me chamando de cara da vacina. E hoje eu tento, ao máximo aqui, honrar o voto de cada amapaense e poder trabalhar pela saúde do meu estado. Muito bem. Obrigado, deputado. Bom trabalho por aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Sim, e aproveitando que o deputado falou sobre essa questão das pessoas que nos deixaram, só para deixar aqui que os nossos colegas, tivemos colegas aqui da Diário FM que nos deixaram, o Bira, nosso querido Bira, o Ivo Canuti também, infelizmente, nos deixou, o professor Ulisses Laurindo, maravilhoso ele, e a esposa dele também nos deixaram, o Azevedo Picanço também, mais um da comunicação, infelizmente, nos deixaram aí por conta da Covid-19. E olha só, aviso de desligamento programado corrigido. Tem investimento para a melhoria de energia chegando para você. As equipes da CE Equatorial seguem trabalhando para levar mais segurança e qualidade ao fornecimento de energia elétrica para milhares de famílias amapaenses. Por isso, precisamos fazer uma manutenção preventiva na rede de distribuição do município de Macapá, no bairro Jardim Marco Zero, na Avenida Primeira do Seringal, Avenida Segunda do Seringal e Avenida Terceira do Seringal, com necessidade de desligamento programado da energia neste sábado, dia 23 de março, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, mande um WhatsApp através da assistente virtual, clara pelo 96-3082-2949 ou acesse o site equatorialenergia.com.br. Ser Equatorial pelo futuro todo dia. E olha, eu tenho uma boa notícia. O governo do estado começou a obra do novo Hospital de Emergências de Macapá. Ele vai substituir o atual HE, que tem mais de 50 anos e uma estrutura inadequada para funcionamento. A obra é um prédio de cinco andares, com mais de 1.500 metros quadrados, e deve durar dois anos. E já vai ficar pronta com todos os equipamentos. O governo já tem os recursos para fazer a obra, que é fruto de emenda do senador Davi Alcolumbre. O Exército Brasileiro cedeu o terreno e a Secretaria de Saúde tem musculatura para manter o novo hospital. Porque não basta ter a obra, um hospital precisa de recursos para funcionar. O novo HE é a maior obra de saúde do Amapá. E o governo do estado considera a saúde pública a prioridade absoluta, imediata e inegociável da gestão. Sem dúvida, uma boa notícia. E vamos acompanhar a obra do novo HE para que ele fique pronto e possa salvar vidas de nossa população. Repórteres velozes, audaciosos, petulantes e bem informados. Muito bem, vamos acionar o nosso querido Elson Samer. Onde e por onde, Samer? Samer, 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 Elson Samer. Atenção, Elson Samer. Vase chamando, câmbio. Como diz o Melo, entupiu. Chamando o Samer pelo apelido aqui que a Lana mandou para mim. Oi. Agora sim. Cleber. Oi, Samer. Muito bem, Cleber. Eu gravei agora há pouco com a diretora presidente da CTMAC, aqui na Praça da Bandeira, e ela fala sobre três assuntos importantes que a CTMAC vem realizando. Primeiro, ela falou sobre as vias da Zona Norte de Macapá que voltaram a ser mão dupla. E logo depois a gente fala sobre outros assuntos, que é o caso de algumas placas de sinalização que estão sendo furtadas aqui em Macapá e os novos ônibus que estão à disposição da população. Vamos acompanhar. Já era o seio da população que voltasse imediatamente assim que a ponte fosse entregue e pudesse colpá-la. E isso pode ser feito. Foi entregue no mesmo dia que inaugurou a ponte e a gente já estava trabalhando. Mas a CTMAC começou uma semana antes lá com os orientadores informando que no final do dia da sexta-feira nós iríamos rodar essa chave para que a Aníbal Barcelos pudesse voltar, se voltasse, se voltasse, para a Calpi e para a Maxilia. Conforme que a gente defende que a população fique atento, então vem os silênios de trás. Toda a sinalização dessa via foi alterada lá noites anterior. Então eu já precisava disso. O ímpere do IFA aconteceu, esse acidente, um carro bateu no frente do outro. Mas quando a gente escutou a reportagem e foi ver, foi muito mais falta de atenção. Existe, inclusive, houve informação que tinha um dos condutores que estava embriagado. Então foi uma questão muito postual. Desde que a Ponte foi inaugurada, a gente não teve acidente que pudesse dizer que as pessoas estavam andando ou se deslotando ou não soubessem mais as vias que voltaram. Então eu acredito que essa transição está sendo muito tranquila do retorno da população. Agora o outro ponto que também chamou a atenção da nossa reportagem é que essa semana, na nossa semana você falou também, questão de fulto de placa, de sinalização, isso deixou muitas pessoas intrigadas. Por que disso? Essa é a impressão mesmo, se fossem com ações copuais, a gente realmente não tem um índice tão grande, esses contos, essas placas do aqui não é capaz, mas acontece, a gente teve, inclusive, na época da mudança da Aníbal Barcelos algumas situações como essa, mas é muito pontual, tem sido muito credível e a gente tem tido o apoio da segurança pública para trazer de volta as nossas quartas. Agora um outro ponto também importante aqui na nossa conversa, o nosso Plata de Pábal de Brasil está vendo ali no fundo os novos ônibus que já começam a circular em diversos bairros aqui da nossa capital e aqui na Avenida Pábal a gente vê a todo momento que eles estão passando. Quais são os bairros que estão sendo atendidos nesse primeiro momento e como é que está essa programação desse novo ônibus aqui em Macapá? Com a entrada dos novos ônibus, na verdade, a gente foi fazer restabelecer linhas que já estavam desativadas de fazer os ajustes. Então o Macapá tem três ônibus hoje ele roda por seis mas é da nos ônibus que são sob intervenção da Prefeitura. O Miracema não tinha ônibus nenhum, são seis ônibus da nova empresa que pega o Israel e o Itália e tudo aquilo e vai aqui próximo ali ao Miracema. No Marabaixo são seis ônibus da nova empresa então são seis ônibus que estão rodando e desses seis ônibus dois vão fazer a rota do Goiabal que não existia e tinha sido desativada e dois voltam a fazer também a rodovia do coração lá o coração que também tinha sido desativado. Então a gente começa a estabelecer a quantidade de ônibus que a população precisa para ter seu direito de ir e vir. Muito bem, então está aí portanto as palavras da diretora-presidente da CTMAC Patrícia Almeida trazendo todos esses detalhes esses assuntos importantíssimos para quem está nos acompanhando essa manhã aqui no programa Luz Mela Entrevista. Até mais, eu falo sempre em nome da JL Multimarcas três lojas Muka, Buritizal e também no Perpétuo Socorro JL Multimarcas Moda Masculina representante das marcas Nozes no MAPA meu amigo Jorginho e toda a equipe lá na JL Multimarcas Até amanhã Clever e Barbosa Muito bem Summer com direito à inteligência artificial rapaz Olha aí E ó, tem uma boa notícia o governo do estado começou a obra do novo hospital de emergências de Macapá vai substituir o atual HE que tem mais de 50 anos e uma estrutura inadequada para funcionamento A obra é um prédio de cinco andares com mais de 1.500 metros quadrados e deve ter aí uma duração de dois anos para ficar tudo pronto com direito a equipamento viu O governo já tem os recursos para fazer a obra que é fruto de emenda do senador Davi Alcolumbre O Exército Brasileiro também cedeu o terreno e a Secretaria de Saúde tem musculatura para manter o novo hospital porque não basta ter a obra o hospital também precisa de recursos para funcionar O novo HE é a maior obra de saúde do Amapá e o governo do Estado considera a saúde pública a prioridade absoluta imediata e inegociável da gestão Sem dúvida uma boa notícia e vamos acompanhar a obra do novo HE para que ele fique pronto e possa salvar vidas de nossa população 9, 9 e 9 na Diário Diário Apoio 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 Cultural Mais já já a gente volta Confira agora o Apoio Cultural Diário FM Garantia e qualidade é com a monte Aproveite nossas ofertas da seção hidráulica Bomba Sapo por apenas R$ 289,90 Caixa d'água de mil litros por apenas R$ 309,90 Tubo soldável de 25 milímetros por apenas R$ 19,90 Tubo de esgoto de 100 milímetros por apenas R$ 59,90 Caia beiral de 3 metros por apenas R$ 139,90 Cadastre-se no Monte Fideliza Compre, pontue e troque por prêmios ou cashback Monte Somos criativas e capazes de liderar e transformar Sonhamos e realizamos Somos sensibilidade inteligência competência gentileza amor e fortaleza Nosso lugar é onde quando e como a gente quiser Lutamos com mulheres e vencemos com mulheres porque ser mulher é o que nos faz esporte Assembleia Legislativa Celebrando a Força da Mulher Amapaense Estamos no meio da obra aguardada há mais de 50 anos no Amapá Um novo hospital de emergência Esse é o Govem Ação O governo deu o pontapé inicial na construção e já estamos a todo vapor para solucionar esse problema histórico O H.E. será a maior obra de saúde da história Com investimentos de cerca de R$ 129 milhões de reais Serão 15 mil metros quadrados Cinco andares Pronto atendimento Centros cirúrgicos E não é só isso O Gov já entregou o Hospital de Santana e também trabalha em outras ações importantes como o Hospital de Oiapoque o Hospital da Criança o Centro de Radioterapia e a Maternidade Moeluzia Além de investir em equipamentos de imagem e fortalecer o tratamento de câncer e oscomizados para todo o Estado O Amapá vive um novo tempo onde a saúde é prioridade Governo do Amapá Ponto de encontro Ponto de encontro De segunda a sexta De cinco e meia da tarde às sete da noite com Cléber Barbosa Pssiu, ei Adivinha quem fez esse um monte de obras? Sabe quem? Você Com o IPTU em dia a cidade avança Chegou a hora de quitar o seu IPTU Paga em quarta única com vinte por cento de desconto até o dia cinco de abril Você vai receber o carnê na sua casa pelo correio Não perca esse desconto Você paga e a gente segue construindo uma nova Macapá Prefeitura de Macapá Trabalhando de coração pelo nosso povo Depois da Expofeira Depois do Réveillon e do Startup 20 O Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos O que mais gera emprego e renda Dias quinze e dezesseis tem o Metabólica Evento Internacional de Médicos E de dezenove a vinte e dois de março tem o Encontro Nacional da Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Inqueraja Participe Fature Governo do Amapá Confira agora o apoio cultural Diário FM É amanhã a partir das oito da manhã inauguração do Açaí Atacadista Macapá Zona Norte na rua Tancredo Neves quinhentos e vinte e oito Não perca Açaí Açaí Atacadista para todos de sol a sol Depois da Expofeira Depois do Réveillon e do Startup 20 O Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos O que mais gera emprego e renda Dias quinze e dezesseis tem o Metabólica Evento Internacional de Médicos E de dezenove a vinte e dois de março tem o Encontro Nacional da Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Inqueraja Participe Fature Governo do Amapá Apoio Cultural Diário FM Noventa ponto nove Todo mundo lembra como era o HE Pra amenizar a situação fizemos uma grande reforma Equipamentos novos e oitenta espaços foram renovados Mas esse é um prédio inadequado A solução é o novo hospital de emergência A obra começou Um prédio novo moderno digno de uma saúde decente pro nosso povo Novo HE Obra iniciada Governo do Estado Trabalhando no Amapá inteiro Derruba preço chama casa e construção Somente quinta sexta e sábado Argamassa Quartos Orite AC1 Oito e noventa e nove Forro PVC onze e noventa e nove Tubo de esgoto quarenta e dois e noventa e nove Derruba peso chama casa e construção Todo mundo lembra como era o HE Pra amenizar a situação fizemos uma grande reforma Equipamentos novos e oitenta espaços foram renovados Mas esse é um prédio inadequado A solução é o novo hospital de emergência A obra começou Um prédio novo moderno digno de uma saúde decente pro nosso povo Novo HE Obra iniciada Governo do Estado Trabalhando no Amapá inteiro Todos os sábados de nove às onze da manhã tem o programa Togas e Becas O resumo das notícias da semana na apresentação Helder Carneiro Confira agora o apoio cultural Diário FM Estamos no meio da obra aguardada há mais de cinquenta anos no Amapá O novo hospital de emergência Esse é o Gove em Ação O governo deu pontapé inicial na construção e já estamos a todo vapor para solucionar esse problema histórico O HE será a maior obra de saúde da história com investimentos de cerca de cento e vinte e nove milhões de reais serão quinze mil metros quadrados cinco andares pronto atendimento centros cirúrgicos E não é só isso O Gove já entregou o hospital de Santana e também trabalha em outras ações importantes como o hospital de Oiapoque o hospital da criança o centro de radioterapia e a maternidade Moeluzia Além de investir em equipamentos de imagem e fortalecer o tratamento de câncer e oscomizados para todo o estado O Amapá vive um novo tempo onde a saúde é prioridade Governo do Amapá Estamos no meio da obra aguardada há mais de cinquenta anos no Amapá O novo hospital de emergência Esse é o Gove em Ação O governo deu pontapé inicial na construção e já estamos a todo vapor para solucionar esse problema histórico O H.E. será a maior obra de saúde da história Com investimentos de cerca de cento e vinte e nove milhões de reais serão quinze mil metros quadrados cinco andares pronto atendimento centros cirúrgicos E não é só isso O Gove já entregou o hospital de Santana e também trabalha em outras ações importantes como o hospital de Oiapoque o hospital da criança o centro de radioterapia e a maternidade Moeluzia Além de investir em equipamentos de imagem e fortalecer o tratamento de câncer e oscomizados para todo o estado O Amapá vive um novo tempo onde a saúde é prioridade Governo do Amapá Nova Ponte Sérgio Arruda A maior obra de mobilidade urbana da história de Macapá está entregue A nova ponte duplica a capacidade de fluxo moderniza o trânsito traz mais segurança para motoristas ciclistas e pedestres trabalhando trabalhando já são cento e dezoito obras entregues aos macapaenses Prefeitura de Macapá três anos de trabalho construindo uma nova Macapá Apoio Cultural Diário FM 90.9 Depois da Expofeira Depois do Réveillon e do Startup 20 O Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos O que mais gera emprego e renda Dias 15 e 16 tem o Metabólica Evento Internacional de Médicos E de 19 a 22 de Março tem o Encontro Nacional da Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Inqueraja Participe Fature Governo do Amapá Todo mundo lembra como era o HE Para amenizar a situação fizemos uma grande reforma Equipamentos novos e 80 espaços foram renovados Mas esse é um prédio inadequado A solução é o novo Hospital de Emergência A obra começou Um prédio novo moderno digno de uma saúde decente para o nosso povo Novo HE Obra iniciada Governo do Estado Trabalhando no Amapá inteiro Viva o Rádio Viva o Rádio Todos os Sábados De 11 da manhã a 1 da tarde Com Luiz Melo Depois da Expofeira Depois do Réveillon e do Startup 20 O Amapá está entrando no Circuito Nacional de Turismo de Eventos O que mais gera emprego e renda Dias 15 e 16 tem o Metabólica Evento Internacional de Médicos E de 19 a 22 de Março tem o Encontro Nacional Alda Abrazel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Engeraja Participe Fature Governo do Amapá Apoio Cultural Diário FM 90.9 Todo mundo lembra como era o HE Para amenizar a situação fizemos uma grande reforma Equipamentos novos e 80 espaços foram renovados Mas esse é um prédio inadequado A solução é o novo hospital de emergência A obra começou Um prédio novo moderno digno de uma saúde decente para o nosso povo Novo HE Obra iniciada Governo do Estado Trabalhando no Amapá inteiro E olha eu tenho uma notícia boa O governo do Estado começou a obra do novo hospital de emergências de Macapá Vai substituir o atual HE que tem mais de 50 anos e uma estrutura inadequada para funcionamento A obra é um prédio de 5 andares com mais de 1.500 metros quadrados e deve durar 2 anos e vai ter todos os equipamentos necessários O governo já tem os recursos para fazer a obra que é fruto de emenda do senador Davi Alcolumbre O Exército Brasileiro cedeu o terreno e a Secretaria de Saúde tem musculatura para manter o novo hospital porque não basta ter a obra O hospital precisa de recursos para funcionar O novo HE é a maior obra de saúde do Amapá e o governo do Estado considera a saúde pública a prioridade absoluta imediata e inegociável da gestão Sem dúvida uma boa notícia e vamos acompanhar a obra do novo HE para que ele fique pronto e possa salvar vidas de nossa população em Macapá nove e vinte e um Lamento informar é hora de baixar a cortina do show porque tudo que é Luiz Mello entrevista dura pouco pouco, pouco, pouco muito pouco mas amanhã a gente está de volta E olha Cleber antes de eu dar meu bom dia aqui para todo mundo nós recebemos uma reclamação do pessoal do Igarapé do Lago dizendo que está sem energia mas a C Equatorial informou aí que houve a interrupção do fornecimento de energia no distrito do Igarapé do Lago hoje nossas equipes já estão no local para restabelecer o fornecimento na maior brevidade possível e eles lamentam aí os transtornos causados o destaque já está atuando em um planejamento para melhorar a qualidade do fornecimento de energia no distrito e demais localidades adjacentes então o C Equatorial aqui já deu a sua nota em relação a falta de energia no Igarapé do Lago então é isso Cleber bom dia e até amanhã até amanhã testou amanhã